Fala pessoal, boa noite, boa noite, tudo bom aí? Todo mundo tá me ouvindo? E aí pessoal, conseguiram ver os dois videozinhos aí no começo? Vamos dar uma olhada. Pessoal, é o seguinte, então hoje a gente inicia aí oficialmente... O que é isso? O que eram os números? Já podemos falar, eu já abro ele aqui também pra vocês. Esse barulho, se a Pito fez só pra mim ou fez pra vocês também? Todo mundo escutou? Sei lá. Ah, então alguém abriu o áudio sem querer. Então hoje pessoal, a gente vai dar início à segunda parte da nossa disciplina. Fechamos as avaliações, correções e tudo mais. Inclusive, pra quem não viu a nota, ela já foi lançada, as notas, já foram lançadas no portal. Inclusive já tem uma planilha ali na pasta do primeiro bimestre, lá no... Pra mim não apareceu. Apareceu? Que horas vocês olharam agora? Eu lancei agora há pouco, na verdade. Não apareceu? Eita! Então peraí, será que não... Porque eu tinha salvo hoje de tarde, daí eu olhei e não salvou. Deixa eu abrir aqui já. Já verifico. Mas de qualquer forma, pessoal, lá no portal... Lá no Ava, lá na parte onde... Aqui é o YouTube. Entrei no YouTube. Lá onde vocês pegam os materiais da disciplina, tem todo o acesso lá, tem um linkzinho chamado Notas. Que ele vai redirecionar pra uma planilha. Que tá no meu Google Drive com todas as notas lá. Então se vocês quiserem, dá pra dar uma olhada por lá. Mas já vou verificar aqui se realmente não tá no portal, porque era pra tá. Acabei de lançar isso agora há pouco. Detalhe eu também tinha feito, mas eu acho que eu tinha esquecido de salvar. Ei, que beleza, hein? Ou realmente não tá salvando. Deixa eu ver aqui. Estranho. Porque eu tinha lançado agora há pouco. Ah, show de bola. Não salvou de novo. Que legal. Tá. Bom, depois eu faço então, pessoal, novamente o lançamento das notas aqui no portal. Já era pra tá desde tarde. Mas por algum motivo não tá salvando. Deixa eu só fazer um teste que eu vou colocar qualquer coisa aqui no primeiro aluno. Deixa eu ver quem que tá falando aqui. Milena, eu vou colocar qualquer nota lá na... Ali e vou salvar. Olha ali pra mim. Pra ver se vai dar certo. Porque eu já tinha feito isso duas vezes, né? Ó, vou salvar aqui. Isso. Onde você olha as notas normalmente. Ó, agora eu coloquei... Tá lá. Coloquei dois dez ali. E ficou. Estranho. Bom, de qualquer forma eu lanço ali no portal novamente, pessoal. É o final da nossa aula. Mas vocês já conseguem acessar a planilha de notas lá pelo... Pelo drive. Ok? O sistema quer que ela receba dez. Ó, agora apareceu. Tá. Depois eu... Eu relanço as notas ali. É... Porque já era pra tá lá, né? Eu já tinha salvo. É... Pessoal, e aí é o seguinte. É... Ao final da aula... Eu reservo um tempinho ali, os 15, 20 minutos finais da nossa aula de hoje. É... Para que se vocês quiserem tirar alguma dúvida com relação às notas, né? Conversar comigo e tudo mais. É... Aí vocês podem conversar. E ao final da aula eu também explico as notas, como é que elas foram compostas. Porque a gente teve cadernos de provas, tivemos o trabalho em grupo, tivemos o ponto extra, tivemos a prova individual. Então a gente teve aí quatro avaliações, né? Quatro notas separadas e a gente só tem dois campos no portal pra colocar. Então, após, ao final aí da nossa aula de hoje, eu explico certinho como é que as notas foram compostas. E já lanço novamente elas aqui no portal, né? Porque, obviamente, o que vale é o que está aqui no portal. Vamos rezar que na terceira vez que eu faço isso daí, salve. Mas acho que agora deu certo, sei lá. Não sei o que aconteceu porque já era pra estar no portal. Beleza? Mas vamos olhando ali na planilha. E ao final da aula, pessoal, eu explico certinho como é que as notas foram compostas, as fórmulas que eu usei ali e tudo mais. E depois como é que eu vou lançar isso aqui no portal. Então é o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai dar início ao conteúdo do nosso segundo bimestre. Deixa eu só ver se a Eliane aqui está bloqueada, porque ela não está conseguindo escutar meu áudio. Eliane, Eliane, Eliane. Não, todo mundo está me ouvindo de uma boa, né? Não, não tem ninguém bloqueado. Tá, né? Só avisar ela aqui. É, mas acho que antes ela estava. Será que não? É, na verdade ela não está no canal. Não, mas ela apareceu ali que tinha entrado. Deixa eu só ver aqui. Aqui em cima tinha um log de alguma coisa que acho que era ela que tinha entrado. Deixa eu só ver, ó. Ela entrou no grupo, só que ela não clicou no canal de voz ali, na verdade, eu acho. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente não parar de novo, se alguém depois puder ali só no privado falar para a Eliane clicar ali no canal de voz, acho que ela já consegue entrar, já consegue acessar lá, beleza? Mas então, pessoal, a ideia de hoje, né, e das nossas, obrigado, Lucas, das nossas aulas aí na sequência, é a gente agora entrar nos conteúdos, beleza, legal, Eliane. Entrar nos conteúdos aí do segundo bimestre, né, onde a gente vai trabalhar agora a parte de JavaScript, né, e vamos trabalhar a parte de Bootstrap, né, isso que a gente vai fazer na segunda parte da nossa disciplina. Então agora, pessoal, todos aqueles conteúdos que a gente viu, né, até então, questão de criar o site lá utilizando os elementos do HTML, né, organizar os elementos utilizando CSS lá e tudo mais, a gente obviamente vai continuar utilizando tudo isso daí, ok? Só que agora o intuito da nossa disciplina é fazer com que as nossas aplicações, elas sejam um pouco mais dinâmicas, né, porque antes eu só tinha, a gente só tinha os elementos ali na tela, conseguia redirecionar para uma página ou outra porque a gente tinha os links, né, colocou um botão lá quando a gente viu a parte de formulário, mas a gente não, nosso site não tinha nenhuma funcionalidade. Então, basicamente, a gente, na primeira parte da nossa disciplina, viu como que a gente faz a estruturação de um site, para que serve o HTML, para que serve o CSS, e agora a gente vai fazer com que a nossa aplicação, ela se torne dinâmica, né. Lembrando que, né, pessoal, essa disciplina, ela visa somente o desenvolvimento front, né, o front-end, não tem nenhuma tecnologia de back-end, a gente não vai mexer com Java, a gente não vai mexer com Node.js, com C Sharp, coisas nesse sentido, aplicações que envolvem um servidor, né, mas com o JavaScript a gente consegue fazer e desenvolver diversas funcionalidades para deixar a nossa aplicação um pouco mais dinâmica. E aí, pessoal, eu passei dois videozinhos ali bem interessantes, um contando um pouco mais sobre a história do JavaScript, e o outro, aquele vídeo da evolução ali das linguagens de programação, né, deixa eu só buscar aqui o vídeo, o pessoal, alguém tinha me perguntado do que eram os números ali, eu já apresento aqui para vocês. Aquele vídeo, bem provavelmente, muitos de vocês já devem ter visto, o pessoal que está mais na área ali, foi um vídeo que saiu há um tempinho atrás, acho que rodou bastante nos grupos aí do pessoal da área, mas é bem interessante, pessoal, e por que que eu coloco, né, decidi passar aquele vídeo ali no início da nossa, do conteúdo da aula de hoje, pessoal? Justamente pelo seguinte fato, pessoal, como, mais como uma dica, né, eu, né, se estivesse, sei lá, aprendendo a programar agora, que nem muitos de vocês estão fazendo, né, estão entendendo do mundo de programação e de desenvolvimento, faz pouco tempo, e basicamente vocês, óbvio, é claro que vocês têm a possibilidade de escolher entre as linguagens que vocês querem estudar, estudar, vocês estão vendo o C com o JSON em algoritmos, né, mas não é porque vocês estão vendo o C lá que não, que isso impede de vocês aprenderem uma outra linguagem de programação, mas é justamente pelo fato, pessoal, de, se de repente você tem alguma dúvida em uma linguagem que você deveria aprender, pessoal, para trabalhar, né, para, se você quer entrar no mercado de trabalho, se você quer trabalhar com programação, né, ou alguma coisa nesse sentido, JavaScript, pessoal, bem provavelmente deveria ser a sua primeira ou segunda opção. Se não está em primeiro, deveria estar em segundo, pessoal, justamente pelo, pelo, o gráfico que a gente vê ali, né, o JavaScript, ele está crescendo e crescendo muito, ok, então essa seria uma linguagem que eu com certeza estivesse aprendendo e pudesse, né, fosse escolher qual linguagem trabalhar, né, ou me especializar, ou entender um pouquinho mais, ou sei lá, optar por entrar num curso, comprar online, tanto faz, eu trabalharia, pessoal, com JavaScript. Por que eu falo com JavaScript, pessoal, a primeira opção, por que não Python? Porque, querendo ou não, pessoal, para vocês começarem a trabalhar com Python e para o que o Python está sendo utilizado, ainda vocês precisam um pouco mais de conhecimento, né, então, não que o Python seja uma linguagem difícil, não é isso, é uma linguagem de programação como qualquer outra, mas para o que o Python está sendo utilizado, né, aí sim precisa de mais conhecimento, principalmente na parte de machine learning, aprendizagem de máquina, né, mineração de dados e tudo mais, que é onde o pessoal tem trabalhado bastante em Python, né, então por que eu recomendaria que vocês, sei lá, nesse começo de curso e tudo mais, eu recomendaria que vocês se especializassem, né, ou aprendessem um pouco mais sobre essa linguagem de programação que a gente está trabalhando agora, porque está crescendo bastante, né, já cresceu bastante, ela tem as atualizações em cima do JavaScript, da linguagem que era no começo para o que é agora, é muito diferente, antes a gente não tinha a gama de possibilidades que a gente tem agora trabalhando com JavaScript, né, basicamente todo o site pessoal que você vê hoje em dia utiliza JavaScript, nenhum site, eu acho que desenvolvido, sei lá, de 10 anos para cá, não vai ter JavaScript, ok, e até um pouco antes, né, então é uma tecnologia pessoal que está presente aí no nosso dia a dia e que a gente pode fazer muita, 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 muita coisa com ela, seria a tecnologia, né, que eu recomendaria a vocês trabalhar, né, dar uma olhada, dar uma estudada, é uma tecnologia bem interessante, porque está presente aí no dia a dia, enquanto a gente, enquanto como desenvolvedores, quando a gente acessa alguma coisa e tudo mais, então é uma tecnologia bem interessante ali, beleza? Com relação, pessoal, um pouco à história ali do JavaScript, o pessoal às vezes acaba se confundindo um pouco, por isso que eu passei um videozinho ali, só para exemplificar de uma forma um pouquinho mais fácil ali de entender, mas, pessoal, é, nunca, não é nunca, né, mas a linguagem Java, né, da linguagem JavaScript, são coisas totalmente diferentes, ok, são coisas que basicamente não tem nada a ver uma com a outra, né, a não ser pelo fato de as duas começarem com Java, que é que nem ele diz ali no vídeo, né, a única coisa em comum que as duas têm basicamente são as quatro letras que começam o nome da linguagem. são coisas, assim, totalmente diferentes, né, totalmente diferentes, a linguagem Java, vocês vão ter no curso, vocês vão trabalhar com isso, vão entender bastante, e quando vocês começarem a ver Java, vocês vão ver que o propósito das duas são totalmente diferentes. E aí vocês já puderam ver no vídeo ali, né, o porquê que uma se chama JavaScript, porque lá nos primórdios da criação dos navegadores, quando a internet ainda estava engatinhando, o pessoal justamente viu que era necessário ter dentro do navegador, né, acoplado nele, embutido, uma linguagem de programação, pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente vai fazer isso daqui, ó, que pode ser até aqui, ó, aqui vocês já conseguem ver, né, aqui é a tela que a gente tem, pessoal, para lançar as notas de vocês, ok? Vejam que a partir do momento aqui eu tenho que colocar um peso nessa coluna aqui, aqui eu coloco a nota dos trabalhos, que são a P1, que é a avaliação prática, e aqui é a avaliação teórica 1, ok? Nomenclatura não importa tanto para nós, depois eu explico com relação a isso, mas, por exemplo, ó, eu vou dizer que o peso da minha avaliação prática, ela vale 0,4, né, então ela vale 40% da minha nota. Quando eu dou o tab aqui, ó, por exemplo, ó, pessoal, estão vendo que os campos, eles foram preenchidos aqui automaticamente, sem eu precisar fazer nada, daí, sei lá, eu coloco um 10 aqui, ó, e ele muda aqui, né, ele calcula a nota aqui para mim, e depois, sei lá, eu coloco um 5 aqui, e ele calcula a nota para mim, pessoal. Isso é feito. Na verdade, é que, imagino que seja feito assim, porque a gente não vê um recarregamento da página, mas isso pode acontecer com a JAX, depois eu vou falar para vocês o que é o JAX, que é basicamente a gente fazer uma requisição para o servidor e não ver essa página sendo recarregada, mas quando a gente faz, pessoal, alguma interação na tela, como, por exemplo, essa que a gente fez aqui, e a gente já tem um resultado ali do lado, basicamente isso daqui foi desenvolvido em JavaScript, que é a gente poder fazer não pequenas funcionalidades, mas funcionalidades do lado do cliente, do lado do navegador, que não envolve em pessoal o servidor, porque o que acontece? Toda vez que eu tenho uma funcionalidade, não importa qual ela, vamos imaginar, sei lá, que eu vim aqui no submarino, o mesmo exemplo que eu dei para a galera de ontem, vamos, já deve ter alguma coisa do carrinho de compras ali que eu estava montando ontem para explicar, acho que não, ou acessei com, ah não, tem lá, vamos ali, fechar pedido, ver meu carrinho, na verdade, olha lá, eu vou ver o meu carrinho de compra, uma das funcionalidades que bem provavelmente, pessoal, mais acontece dentro, por exemplo, de um e-commerce, é eu fazer o que? Vir aqui e mudar a minha quantidade, então, sei lá, agora eu quero aqui a quantidade, estamos escutando? Estamos escutando, como é que está aí? Som? Câmbio? X-label? Sim, sim. Está falhando? Vamos ver se já normaliza, se não, eu dou uma parada aqui, tento dar uma reiniciada ali no, no, no modo, e ver se é minha internet, alguma coisa do tipo, se não voltar aí, pessoal, daqui a um minuto eu já faço isso, mas uma das, por exemplo, funcionalidades, pessoal, que mais devem ser utilizadas num e-commerce, é o pessoal que vai adicionando os itens dentro do carrinho, e depois eles querem, obviamente, mudar a quantidade, ok? E vejam que a partir do momento que eu mudo a quantidade aqui, esse preço do lado direito, que seria o preço com todas aquelas unidades, ele é recalculado. Se isso daqui, pessoal, estivesse, por exemplo, não estou falando que o Submarino é assim, claro que a gente poderia olhar e ver como que está acontecendo, mas se isso, pessoal, envolvesse, esse cálculo, essa funcionalidade, estivesse sendo feita pelo servidor, toda vez que eu mudo ali, teria que acontecer uma requisição para o servidor, o servidor processaria isso e me devolveria o resultado. Que é basicamente o quê, pessoal? Basicamente é a minha página recarregar, então quando eu vou ali na URL, dou um Enter, quando eu clico num link, quando eu clico aqui no Continuar e em fechar o meu pedido e tudo mais. Claro que tem funcionalidades que devem ser processadas, pessoal, pelo servidor. Quando a gente for fechar aqui a compra, claro que isso daqui tem que estar salvo lá no banco, então vai ser processada pelo servidor. Mas funcionalidades que são mais simples, pessoal, a gente pode resolver do lado do cliente. Então imaginem, por exemplo, um Submarino da Vida, que o pessoal deve ficar adicionando aqui itens dentro de um carrinho o dia inteiro e modificando a quantidade, o quanto que o pessoal do Submarino não economiza, pessoal, em requisição, se, por exemplo, eles fazem isso daqui do lado do JavaScript. Se eles fazem isso do lado do cliente, se eles fazem isso utilizando o JavaScript. Por que eu digo economizo, pessoal? Porque toda a requisição que a gente faz para algum site, para algum servidor, toda a interação que a gente faz, isso bem provavelmente vai gastar uma requisição. E requisição, pessoal, é dinheiro. À medida com que a nossa aplicação está hospedada em um serviço de nuvem ou está hospedada em um servidor, tudo que o pessoal está entregando para nós, e eu digo entregando, porque o serviço deles está hospedado lá e quando eu abro, por exemplo, a página inicial do Submarino, eles estão me entregando essa página, eles gastam dinheiro com isso. Então, por isso a necessidade, pessoal, da gente trabalhar com JavaScript, porque a gente pode resolver um monte de coisa sem precisar necessariamente do servidor. Então, essa é a ideia da gente trabalhar com JavaScript. Uma outra ideia, pessoal, que acontece direto é quando a gente vai fazer um login. Para fazer o login, obviamente que o meu login e a minha senha tem que estar preenchido. Se eu faço essa verificação só do lado do servidor, eu fiz uma requisição para nada. Só para informar que não tinham dois campos preenchidos, sendo que eu posso fazer isso já com HTML5 e também posso fazer essa verificação utilizando o JavaScript. Então, o JavaScript, pessoal, vem justamente por causa desse motivo, para que a gente consiga criar funcionalidades que aconteçam do lado do cliente sem que a gente necessite do servidor. Claro que depois, em aplicações maiores, a gente precisa de um servidor, mas aí as tecnologias andam em conjunto. Para a gente criar uma aplicação web, a gente não utiliza uma tecnologia só, a gente utiliza um emaranhado de tecnologias, cada uma para atender uma situação melhor. Então, pessoal, como eu disse, tratem esse cara com carinho, porque vocês vão ver que se de repente vocês começarem a trabalhar e desenvolver, isso daqui é uma tecnologia que vai estar bem presente no cotidiano de vocês. A única questão ali, pessoal, deixa eu só abrir o gráfico de novo, evolução das linguagens de programação. Estou sem o link, mas acho que era a primeira aqui, né? Vejam que no gráfico que vai aparecer ali, as informações que aparecem ali, aquelas porcentagens, deixa eu só abaixar o som aqui, senão não vou me escutar. Essas porcentagens, pessoal, deixa eu ver se ele fala aqui embaixo, mas eu já tinha... Opa, cliquei em qualquer lugar, eu acho. Não, peraí que isso aqui recarregou. Deixa eu ver se ele mostra aqui, porque aqui não é o vídeo original, não é do pessoal que colocou, justamente porque o título já está em português, eu não lembro qual era o canal que eu tinha visto, mas esse canal, pessoal, que faz esse... Depois eu encontro esse cara, mas que fez esse vídeo, ele tem vários vídeos disso daqui, vários vídeos da linha do tempo, de jogos, de tecnologia, de um monte de coisa. Aqui eu acho que eles não vão falar exatamente do que são os dados. Mas eu já li, pessoal, um artigo sobre esse cara aqui e vi no vídeo original, é a quantidade de aplicações, como se a gente tivesse... Eles calculam a quantidade de aplicações que a gente tem no mundo e veem como cada uma foi produzida. E aí vejam o seguinte, no final aqui a gente tem um resultado, lá onde Java vai perdendo espaço e vai perder muito espaço ainda. Python e JavaScript sobem. C Sharp vai continuar nessa média, Java vai descer para mais ou menos como vai ficar C Sharp. PHP não acredito muito mais que o pessoal vá utilizar. Mas aí a questão é, a gente vê aqui que são essas as principais linguagens, as principais linguagens que o pessoal está utilizando para desenvolver. E a pergunta é, pessoal, o que vocês acham que está faltando aí que o pessoal vem falando bastante, utilizando essas tecnologias, mas que a gente não está vendo aqui? Quem sabe me dizer, quem está sentindo falta de alguma coisa nesse gráfico? Já explico. Deixa eu só limpar meu óculos aqui porque está feio o negócio. Não, não, não. Não é uma questão nem de legenda. Esse gráfico aqui não tem nem... É só isso que a gente está vendo mesmo. Mas assim, eu digo com relação à tecnologia, que bem provavelmente vocês devem escutar o pessoal falando, ah, agora a gente está utilizando isso para desenvolver aplicações web ou para desenvolver aplicações mobile e vocês não veem essa tecnologia neste gráfico aqui. Já explico daí, Jack, porque eu acho que Java vai cair bastante. Antigo era Flash. Flash há muito tempo, mas já não é utilizado. Eu nem lembro se esse cara aparece aqui nos gráficos. que era ActionScript, mas eu acho que eles nem aparecem. Eu mexi com isso nesse ano aqui, 2003, com ActionScript, mas eu acho que eles nem aparecem mais aqui. Não, não aparecem. Mas, pessoal, na verdade a gente não considera linguagem, isso são frameworks, são bibliotecas, mas a pergunta é se você fosse desenvolver hoje em dia um aplicativo e você quer que esse aplicativo ele seja híbrido, qual é a tecnologia que vocês utilizariam? O que o pessoal tem falado bastante aí? Exato. A gente tem um React aí que vocês estão vendo que não aparece ali. Uma outra tecnologia de front, pessoal, a gente tem o React Native, que a gente utiliza para desenvolver aplicativos móveis. Temos o React.js, que a gente utiliza para desenvolver aplicações web. Uma outra tecnologia que é muito utilizada e que a gente não vê aqui também, pessoal, é o Angular, um framework também desenvolvido pelo pessoal do Google. um outro cara que bastante gente tem utilizado também, que é o VUIJS. Então, a gente tem algumas tecnologias que estão bastante, o pessoal tem falado bastante, está na moda utilizar e são tecnologias excelentes. Mas a pergunta é por que eles não aparecem nesse gráfico aqui especificamente? Exatamente, pessoal, porque todos esses frameworks, todas essas tecnologias que a gente falou aqui, o Angular, o VUI, o React, são tecnologias, pessoal, que são desenvolvidas à base do JavaScript. Então, são bibliotecas, frameworks, que foram desenvolvidos utilizando JavaScript. Então, é por isso que eles não aparecem separadamente, mas eles estão dentro da barrinha do JavaScript ali. Assim como, por exemplo, um jQuery da vida, que é uma outra biblioteca, essa não é uma biblioteca para desenvolver que nem React, que nem Angular e tudo mais, mas com certeza entra aqui na parte de JavaScript. O Kotlin também entra nisso em que sentido, Miguel? Dentro do Java? Cara, aí eu não posso confirmar, eu posso dar uma olhada, mas o Kotlin ele é uma linguagem eu acho que ele não faz parte do Java. Eu não lembro, eu já li sobre ele, mas eu não lembro, não programo em Kotlin, na verdade, sempre que eu vou criar alguma aplicação eu faço em Java, quando é para Android, a não ser que seja híbrida, obviamente, mas eu acho que Kotlin é uma linguagem independente, inclusive ele aparece aqui embaixo no final, não aparece, vamos ver aqui. Ele aparecia aqui em algum lugar ou eu que... Olha, ele aparece aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, olha, estou vendo aqui, ele aparece ali embaixo, então ela é uma linguagem independente, então, porque é uma linguagem criada para o desenvolvimento Android lá e tudo mais, mas não é uma linguagem criada a partir do Java ou como se fosse um braço do Java e assim por diante, ok? O que acontece, pessoal? Eu acho que o Java vai cair mais justamente por esses dois caras que a gente vê aí em cima, por causa do Java, script do Python, o pessoal, eles... dificilmente, se a gente fosse criar uma aplicação nova, pessoal, do zero, o pessoal escolheria a Java, o que tem crescido bastante em Java e que talvez dê um tempo a mais do Java mais para cima quando a gente... Morrer não vai, obviamente, pessoal, mas mais para cima como a gente está vendo ali é o Spring, o Spring Boot é um framework dentro do Java que o pessoal tem utilizado bastante, que vem substituindo o JSF, o J... não é o JPA, porque o JPA é de banco, o JSP, então... mas eu acho que linguagens como Java, como... porque o que acontece? O Java, pessoal, ele vai fazer parte, basicamente, só do servidor. Essas linguagens de front, elas dificilmente vão ser utilizadas em contrapartida, por exemplo, com um React, um Angular e tudo mais que o pessoal tem utilizado bastante. Dentro não é o framework, mas concordo que é... Deno? Esse cara eu não escutei. O que é o Deno? Esse acho que ainda não ouvi falar. Ah, tá, 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 tá. Já ouvi falar, sim. Já ouvi falar, mas eu vi um vídeo, talvez, acho que eu vi um vídeo, alguma coisa assim. Depois eu vou dar uma olhada. Um cara que está crescendo bastante aí, né, pessoal, o Node.js. Por que o Node.js está crescendo? Justamente porque ele é desenvolvido em JavaScript, né? E aí, o que fica fácil? Fica fácil do cara do front-end entender o que está acontecendo no back-end. Então, por isso que esse cara tem crescido bastante e o pessoal está utilizando bastante. Mas esse assunto aí, pessoal, de tecnologias e dessas questões que envolvem, a gente pode ficar falando aí a noite inteira. inclusive tinha uma live acontecendo, mas eu vi agora há pouco que eu entrei no YouTube e o pessoal estava falando exatamente do desenvolvimento front. Ia colocar aqui para a gente assistir, né, ia colocar o link para vocês assistirem, mas já estava acabando. Mas o pessoal estava realmente discutindo essa questão do desenvolvimento. Mas, pessoal, esse vídeo aqui era só para trazer, então, a evolução e para que vocês tivessem uma ideia de o que o pessoal vem utilizando, ok? E se de repente você pensa ah, quero dar uma estudada, vou focar em alguma coisa, em alguma linguagem, dá uma olhada para esse vídeo aqui, tenta tratar com carinho essas informações que com certeza você vai ganhar na frente, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vamos para a parte do desenvolvimento, ok? Vamos para pular para o nosso Visual Studio Code e começar a colocar a mão na massa. Deixa eu só fechar aqui, acho que o vídeo está rodando ainda. Beleza? Então, eu separei ali, pessoal, depois eu vou fazer o comit lá no Git, separei aqui nos conteúdos do primeiro bimestre, no segundo, depois se vocês forem acessar lá, como é o mesmo repositório da turma A, pessoal, então a gente já tem coisas aqui, para falar para vocês que não tem por separado, porque daí acaba criando mais material, vocês conseguem ter mais coisas que é mostrar os fundamentos das linguagens de programação interativas. Se você não sabe o que é uma linguagem de programação interativa, se você não sabe se tem outras, basicamente, mas o que acontece, pessoal, a nossa aplicação vai continuar sendo separada da maneira que a gente vinha a fazer, para que dentro de um arquivo HTML a gente só trabalhe as coisas do HTML, na parte do CSS e só CSS e agora a gente vai ter uma pastinha a mais, pessoal, chamada aqui de scripts ou se você quiser dar um outro nome para ela, dar um nome ali de JS, é uma coisa diferente como funcional e tudo mais. A gente também vai fazer a separação das responsabilidades dentro da nossa aplicação para deixar a nossa aplicação bem organizada. você precisa de uma coisa e essa coisa vai surgir. Por exemplo, organização é algo sempre muito importante. Ela surgiu como paradigma novo para facilitar a programação. Mas por que eu vou criar um novo arquivo aqui, HTML? A pergunta básica é de onde tudo isso começou, onde é que tudo começou? Onde que eu consigo traçar uma linha do surgimento de alguma linguagem de programação? Bem, na verdade, muita gente pensa que essa linha começou nos Estados Unidos. E eu vou criar aqui o nosso documento, pessoal, com aquela estrutura básica. Para eu poder chegar na linha de criação das primeiras linguagens de programação, eu preciso explicar por que elas se tornaram necessárias. Então é o seguinte, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a introdução do JavaScript, como é que esse cara funciona, onde que a gente testa, qual foi a necessidade do ser humano. Tudo surge a partir das necessidades. E daí nas próximas aulas a gente vai trabalhando isso mais em cima para eu entender por que uma linguagem foi necessária, eu preciso entender um pouco da evolução de máquinas. E assim, tem muita gente, muitos professores em CSS, dependendo da bibliografia do quadro, para que a gente volte lá no abaco, as pedras, cortando e tudo mais, não vou voltar tanto. Mas eu vou voltar bastante para 1801 a nossa meta principal que vai partir de 1801 para a gente poder entender o que é linguagem de programação. Basicamente, em 1801 surgiu um princípio de máquinas nada eletrônico, ainda mecânico. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, foi utilizada até pouco tempo na área de tecnologia. É onde que a gente vai colocar os scriptos que a gente vai criar. Feito isso, a gente vai dar o alerta na tela para ver se está funcionando. E o evento a gente vai começar então essa parte básica do javascript. Uma única coisa lá, pessoal, eu nessas últimas aulas já tinha mostrado lá para vocês em outro vídeo que eu achei bem interessante. Eu instalei aqui mais uma extensão já faz tempo que eu estou com essa extensão na verdade, que é o live server. O que tem a ver isso com a programação? Calma que você já vai entender o meu povo. O que eu puxei esse fio da galera desde lá de trás. Eu vou mostrar para você como funcionava o princípio do TA mecânico automatizado de javascript. Justamente porque a partir dela agora eu não preciso mais ficar abrindo manualmente o arquivo. Como é que eu faço o desenho no tecido? É isso aí. Eu vou levantando linhas e trançando com outras. A partir do momento que eu tenho essa instalação, às vezes eu levanto uma e não levanto outra. Essa extensão aqui no nosso ambiente. Eu mando rodar a minha aplicação aqui embaixo, o live. Espessura um pouco mais grande que uma... Vai subir um servidorzinho, mas para nós não importa isso. E a minha aplicação agora já está rodando. Eu já consigo ver aqui que ela está rodando. A partir do momento que eu coloco qualquer coisa aqui ou em qualquer arquivo que esteja relacionado com o cara que a gente mandou rodar inicialmente e mando salvar ele, automaticamente a extensão já dá o reload para nós aqui na página. Então a gente não precisa mais ficar se preocupando com isso. não vai fazer diferença nenhuma ao final, mas a gente ganha um pouquinho de tempo para ficar dando F5, às vezes acaba fechando aqui e tudo mais que era um pouco chato. A gente consegue resolver com esse cara lá sem maiores problemas. Então vamos lá. O primeiro exemplo que a gente vai fazer pessoal é colocando um script dentro da página e depois a gente faz obviamente essa separação justamente para vocês verem que é possível a gente criar scripts aqui dentro assim como a gente fez com o CSS também era possível. Então se eu precisar pessoal por exemplo criar um script dentro da minha página esse cara ele sempre tem que estar dentro da tag script. Ok? Então se você precisa por algum motivo criar alguma coisa algum JS dentro da sua página ele sempre pessoal precisa estar dentro da tag script que tem a mesma ideia da tag style. Então aqui dentro eu poderia colocar o meu CSS a gente já viu isso né? E aqui dentro eu posso colocar pessoal sem problema nenhum qualquer código em JavaScript que vai funcionar. Então para a gente fazer um teste eu posso colocar aqui um alerta só para a gente ver se realmente vai funcionar e aí eu passo uma mensagem que eu quero que seja exibida né pessoal? Detalhe o alerta é aquele pop-up chato que aparece e que a gente acaba não utilizando mais. Teve um tempo pessoal no desenvolvimento web que tudo aparecia pop-up tudo tudo estourava um pop-up na tela um negócio chato agora a gente tem outras formas de ficar mostrando mensagem o alerta a gente acaba utilizando bem pouco mas ele existe né? e vamos fazer um teste aqui então vamos lá vamos colocar um hello world aqui para rodar um ponto e vírgula ao final e vocês vão ver pessoal que a sintaxe do JavaScript ela é muito mas muito próxima pessoal a sintaxe do C que vocês já estão já estão tendo C né? já saíram de Portugal né? do papel já então beleza tudo aquilo pessoal e agora mais importante ainda tudo aquilo que vocês já estão vendo lá toda aquela parte de lógica de programação né? que vocês devem estar vendo agora a parte de arrays de vetores lá e tudo mais eu e o Jason e a Isa a gente sempre está bem alinhado ali então deve ser mais ou menos por aí que vocês estão vendo é isso? o que vocês estão vendo lá? chegaram já em arrays acabaram de sair de large de repetição né? vamos ver ainda beleza a gente não vai ver a rei na aula de hoje então não tem problema também mas já tem um exercício depois que vai trabalhar com isso mas a questão é né pessoal é muito importante tudo aquilo que vocês vão ver lá porque agora a gente vai começar a programar mesmo né? a escrever códigos que envolvam lógica de programação ah professor mas antes a gente não fazia isso? querendo ou não pessoal não fazia muito a gente não precisava de lógica de programação para criar uma página HTML ou para escrever um arquivo de estilos né? e obviamente não desmerecendo pessoal mas são tecnologias diferentes que trabalham de forma um pouquinho diferente mas aqui sim a gente vai precisar então de lógica de programação e da sintaxe que vocês estão vendo lá vocês vão ver que é muito parecido pessoal com o que a gente vai trabalhar aqui beleza? então vamos lá vamos só salvar esse cara aqui deixa eu só dar um negócio sei que não estava gravando mas tá já salvamos não precisa mandar lá rodar de novo a nossa o live server ele fica rodando enquanto a gente não quiser parar ali né? só clicar para ele parar a execução ok? e a medida com que eu salvo aqui ó lá no meu navegador ó ele já está rodando ali para mim ele já mostra o nosso hello world ali na página essa pessoal é o pop-up de alerta que aparece ali para nós e que querendo ou não a gente acaba não utilizando a gente utiliza esse cara para fazer um teste ou outro para ver se o script que a gente colocou está rodando mas a gente acaba não utilizando muito isso daqui né? e principalmente quando for mostrar mensagem para o usuário isso daqui não é muito usual mas existe então beleza vamos dar um ok aqui agora a gente já viu que é possível criar scripts dentro da página com quantas linhas eu quiser mas obviamente que a ideia não é essa então a gente vai criar pessoal um arquivo separado para os nossos scripts para as funcionalidades que a gente precisar ok? e aí a gente vai que nem no CSS fazer o link para o arquivo que a gente criou aqui na nossa página HTML então vamos lá na pastinha de scripts se vocês não criaram podem criar ou JS ou o nome que vocês quiserem dar mas que façam essa separação para ficar bem organizado eu vou criar ali um novo arquivo vou dar o nome dele de mainb .js a gente tem o main mainb turma b e aqui a gente pode pessoal escrever os nossos scripts as nossas linhas de programação e obviamente que para isso daqui ser executado a gente precisa fazer um link lá no HTML então vamos lá vamos trazer aquele mesmo alert que estava lá vamos colocar ele aqui na verdade vou reescrever hello world arquivo separado ponto e virgo o detalhe é pessoal a sintaxe ela pode ser parecida com o C mas nem todas as coisas vão ser vocês vão ver que algumas coisas aqui inclusive querendo ou não acaba vai acabar às vezes confundindo de uma linguagem para outra mas aqui a gente tem coisas que são obviamente diferentes das coisas que vocês vão lá no C lá no C pessoal lá em C né para vocês criarem um algoritmo sei lá que calcule a soma de dois números esse código que vai calcular que vai pegar lá os dados do teclado vai fazer essa soma e reapresentar lá no console eles precisam estar entre né precisam estar dentro da nossa função main beleza opa aqui ele autocompletou mas lá em C a gente tem isso daqui e aqui dentro a gente programa o que precisa correto aqui pessoal não existe a necessidade né não existe a necessidade de ter um método main porque o método main é um método que diz né para a linguagem que o console ele tem que ser aberto é para isso que serve aquele cara aqui a gente não tem isso que a gente começa a programar dentro desse arquivo que a gente está vendo aqui ok e algumas regrinhas que existem lá em C não vão existir aqui e aí vocês vão começar a notar daqui a pouco a medida com que a gente vá trabalhando isso daí beleza salvei isso daqui e agora eu preciso fazer pessoal o link né vamos apagar esse cara aqui e agora eu preciso fazer o link daquele cara aqui dentro a pergunta é pessoal aonde é que eu faço o link desse cara faço no red faço aonde vamos esperar ali fiz no red e não deu pessoal aqui vocês vão ver se vocês vocês derem um google aí escreverem onde né colocar o link né do script do arquivo de script no html vocês vão ver que tem discussão pessoal disso pra muita coisa pra frente né eu já pessoal desenvolvi aplicações né aonde e assim é uma questão de testes mesmo de ver como a aplicação vai se portar mas eu já tive aplicações onde eu declarava ela no red funcionava bem e eu já tive aplicações onde eu declarava o script pessoal no final do body e funcionava bem e funcionava melhor na verdade do que declarar no red ok assim como teve vezes que eu precisei também colocar o css pro final do body qual é a ideia pessoal basicamente se a gente coloca esse cara né vamos colocar lá o nosso script src aqui não é o link vejam que é uma tag diferente do css então não é link aqui né que nem a gente fazia com o css aqui é script daí tem o src pra apontar o caminho né mas pra nós primeiro vamos deixar claro o seguinte pra nós pessoal como a gente não tem grandes funcionalidades arquivos extensos que executam várias coisas tanto faz onde vocês vão colocar com certeza vai funcionar ok é pra aplicações maiores onde a gente tem um processamento grande que depende sei lá de requisições de servidores e tudo mais aí sim a gente tem que testar mas pra nós não vai fazer diferença mas pessoal a gente pode basicamente dois lugares onde a gente pode colocar colocar esse cara aqui em cima que nem a gente fazia com o css a questão é se eu coloco esse cara no red pessoal todo esse arquivo ele é carregado ele é interpretado antes da minha página ser criada ok então todo todo o arquivo ele é carregado antes se eu coloco isso daqui depois ao final do meu body né a minha página inteira ela é criada é carregada renderizada lá no navegador e por último carrega-se o script ok então quando pessoal isso em aplicações que a gente que eu já trabalhei né a gente tinha por exemplo scripts que dependiam demais dos elementos da página que a gente precisava fazer bastante coisa a gente jogava esses caras depois porque esperava todos eles serem renderizados para depois o nosso script que vai trabalhar com aqueles elementos ser renderizado ser renderizado ok mas pessoal aqui é uma questão de teste vocês vão ver que tem gente que fala para colocar em cima tem gente que fala para colocar embaixo e na verdade a gente não tem uma resposta correta para isso é uma questão de teste e ver onde o script ele vai se comportar melhor obviamente aqui a gente pode fazer um monte de coisa diferente pessoal e realmente isso a gente precisa testar mas tanto faz se quiserem colocar no head ou se quiserem colocar ao final do body aí vocês podem escolher para a gente vai funcionar sem problema nenhum a única coisa que para fazer o link é script src e não mais o link que a gente tinha lá para fazer o vínculo com uma página de estilos ok salva esse cara lá e aí lá no nosso navegador isso daqui já deve aqui ele está parado do outro ou eu não salvei ah não tinha salvo na verdade estava com o alert do outro cara veja aqui pessoal enquanto quando a gente tem um alerta a nossa página fica parada e por isso que a gente não utiliza mais esses caras aqui enquanto eu não pressionar aqui o ok ele não termina de executar aquilo que tem para baixo então teoricamente pessoal é que aqui a gente não tem nada mas o navegador está parado executando essa linha aqui enquanto eu não clicar o ok ele não continuaria ok então vamos dar um ok aqui vejam que a página para de ser recarregada e aí beleza a gente já viu que está funcionando está tranquilo ali agora a gente já pode começar a trabalhar em cima do javascript primeira questão é pessoal então aqui vamos inclusive deixar comentado vamos escrever o que é esse cara aqui serve para exibir um alerta na página ok mas obviamente que quando a gente está desenvolvendo a gente precisa fazer alguns testes imprimir o valor da variável para ver se chegou naquilo que a gente precisava às vezes a gente imprime algumas coisas para ver se passou por um determinado código mas a questão é que enquanto a gente está desenvolvendo a gente precisa testar nossa aplicação imprimir algumas coisas na tela e ver qual é o resultado que a gente está tendo para a gente fazer isso pessoal utilizando javascript então a gente obviamente não vai ficar emitindo informações no alerta a gente tem outro lugar onde é possível pessoal apresentar essas informações que não seja na tela porque obviamente que mensagens de teste impressões de valores de variáveis a gente não vai colocar ali não é essa a ideia pergunta é onde é que eu posso imprimir informações pessoal utilizando javascript que não apareçam aqui na tela mas que a gente consiga ver essa informação quem sabe até então pode pode escrever a gente utilizou pouco essa ferramenta pessoal que tem dentro dos navegadores antes também não tinha essas ferramentas era muito ruim testar o javascript era chato era complicado porque os navegadores eles não eram tão evoluídos como a gente tem os navegadores agora pessoal então a gente tem dentro dos navegadores aquela parte de inspecionar e ali a gente consegue ver um monte de coisa e dentro do inspecionar a gente tem o console e ali dentro a gente pode fazer a impressão e apresentar algumas informações para testar a nossa aplicação então é o seguinte agora a gente vai trabalhar bastante com essa janela pessoal para quem está com o Chrome aberto lá é só dar um ctrl shift e ou vem aqui para inspecionar e ele vai abrir toda essa ferramenta aqui pessoal que geralmente os desenvolvedores usam tem usuário que nem sabe que existe esse cara ok que a gente já comentou pessoal e trabalhou um pouquinho nas aulas anteriores mas agora a gente vai estar em contato direto com esse cara para quem vinha pessoal de um desenvolvimento antes front-end isso daqui é uma maravilha é muito muito legal tem um monte de ferramenta fácil de testar ok um monte de informação que a gente pode verificar aqui então olha lá ele vai abrir aqui o inspecionário eu puxei para baixo mas geralmente ele abre aqui do lado direito tanto faz e aqui dentro você vai ter uma abinha de console onde você pode ver tem os elementos tem várias coisas aqui na verdade então aqui tem o console onde a gente consegue ficar printando informações aqui vendo o resultado acontecer o que é muito mais fácil do que ficar emitindo alerta ou criando um elemento aqui na página para exibir o resultado então a gente tem o console e é nesse cara que a gente vai imprimir mensagens então vamos imprimir a nossa primeira mensagem aqui pessoal e para isso a gente vai então utilizar o console .log e vamos exibir uma mensagem hello world no console ponto e vírgula ao final vamos comentar aqui imprimir imprimir mensagem no console do navegador que é o que isso daqui faz e aí pessoal o que acontece como a gente não tem por enquanto nada nesse documento JS aqui tudo que a gente está colocando aqui agora vai ser executado desculpa no momento em que a nossa aplicação for renderizada ah professor mas depois não tem como fazer alguma coisa no clique do botão quando escrever alguma coisa numa caixa de texto tem mas por enquanto é como se a gente estivesse pegando o nosso código e colocando lá dentro do main lá em C então tudo aquilo é executado quando a aplicação abre aqui a mesma coisa só que eu não preciso ter a função main para fazer isso daí isso acontece automaticamente então vamos lá salvamos voltamos ali para o nosso navegador e a gente já vê ali pessoal um hello world no console sendo apresentado do lado direito mostra exatamente qual é a linha que foi utilizada para printar isso daqui então a gente consegue ver aqui o mainb.js na linha 5 beleza e pessoal assim como a gente já tinha visto antes a gente também consegue ver isso pelo código fonte lá da página mas tendo essa ferramenta aqui fica muito mais fácil de trabalhar mas olha lá no código fonte da nossa página se a gente for aqui clicar no link .js a gente consegue ver o nosso arquivo como ele estava lá beleza e vejam o que pessoal tem um monte de coisa aqui em JS mas é só você ler a primeira linha comentada todo esse código aqui que a gente está vendo aqui embaixo que a gente não escreveu é um código injetado pelo live server justamente para que a gente tenha essa facilidade de ficar testando salvamento automático e tudo mais mas não se preocupem ele vai ser injetado mesmo e essa é a ideia da gente utilizar a extensão ali ok mas então pessoal a ideia é a gente brincar com esse cara aqui obviamente que depois a gente vai começar a manipular os elementos aqui da página mas esse cara esse console ele vai ser pessoal importantíssimo no desenvolvimento do javascript porque a gente consegue printar a informação testar a formatação ali que a gente vai ver quando for imprimir algumas coisas na tela já vem tudo bonitinho então esse cara aqui ele é bem interessante ok beleza então vamos deixar ali a nossa mensagem do hello world no console e a primeira coisa pessoal que a gente vai então agora começar mesmo a trabalhar agora na parte de javascript são as variáveis então assim como vocês lá na disciplina de algoritmos quando começaram a entender algoritmos antes de colocar os algoritmos no papel a gente começou a ver vocês começaram a ver o que era variável aqui também é a mesma coisa a questão é pessoal quando você vai criar uma variável vai em si você vai precisar criar uma variável quais são as duas informações que a gente tem que já pensar para criar a variável quando eu vou criar uma variável essa variável ela sempre tem que ter o que para declarar ela ali no código escrever criar essa variável o que ela precisa ter uma variável ela precisa do tipo perfeito e ela precisa de mais uma informação que é o que é o tipo e logo depois do espaço vem o que vem o nome então uma variável sempre é definida pelo seu tipo e pelo seu nome e aí a linguagem de programação que você está utilizando reserva um espaço lá na memória RAM e aquele carinha aquele espaço ele fica reservado para receber informações daquele tipo e daí quando você chama a variável retorna aquela informação que tem lá a questão é pessoal aqui em JavaScript a coisa muda um pouquinho então toda vez que você for criar uma variável você pessoal não precisa definir qual é o tipo você cria uma variável desta opa maneira comentei o meu código ele continua aparecendo o pop-up vê se você removeu lá do HTML e Gisele aquele script que a gente estava dando alerta lá então veja lá para criar uma variável agora eu crio ela com var e na sequência pessoal eu dou um nome para essa variável então por exemplo vamos criar uma variável que vai guardar um nome o nome de uma pessoa então o nome da variável vai ser nome ponto e vírgula e aí vamos imprimir pessoal essa variável mas antes de imprimir vamos dar uma conversada aqui ó vou imprimir a variável nome e vamos primeiro dar uma conversada nisso daqui que a gente está vendo a questão é pessoal aquela variável nome que eu acabei de criar qual é o tipo dela quem me diz char 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 mas a pergunta é por que vocês acham que esse cara é um char ou é uma string né o string é o array de char né porque ela se chama nome mas e se eu desse agora uma variável aqui ao invés de nome a variável idade e agora qual é o tipo dessa variável então mas a questão é como é que a linguagem sabe que por uma pelo nome por exemplo da variável esse cara tem que ser inteiro ou ele tem que ser uma string e agora se eu criar uma variável chamada então sei lá cadeira qual é o tipo dessa variável estou entendendo a questão aqui pessoal a questão é pessoal o javascript ele trabalha um pouquinho diferente das linguagens não é que mais comuns né mas das outras linguagens as outras linguagens por exemplo C por exemplo Java por exemplo C Sharp né a a as essas linguagens que eu falei agora elas tem uma tipagem estática né é o que a gente chama de tipagem estática ou seja ao criar a variável eu preciso definir qual é o tipo daquela variável ponto se a gente for fazer alguma coisa em C em Java em C Sharp eu preciso pessoal definir qual é o tipo daquela variável e não tenho o que fazer claro que eu tenho tipos dinâmicos lá mas não é essa ideia não vou entrar nesse conceito mas lá a gente tem uma tipagem estática aqui pessoal em JavaScript há um erro muito comum né na verdade não é um erro é que o pessoal acaba se acostumando em falar que a linguagem não tem uma tipagem né mas ela tem pessoal mas essa tipagem é uma tipagem dinâmica que a linguagem resolve para nós internamente é essa ideia ou seja se eu criar uma variável nome e eu definir para ela um nome qual é o tipo dessa variável agora qual é o tipo que essa variável vai ter ela vai ser uma string ela vai ser um array de char toda a string né pessoal estamos começando a ver isso agora inclusive no C a gente não tem o tipo string a não ser que a gente importe uma biblioteca lá toda a string todo o texto ele é um array de char né mas para facilitar a gente já tem a string então se eu crio uma variável chamada nome mas eu atribuo para ela uma string esse cara agora é uma string se eu coloco aqui um número esse cara agora ele é um inteiro exatamente Eliane então uma variável em javascript vai receber o que a gente passar para ele vai receber o que a gente passar e ela vai se virar pessoal para interpretar e ver qual é o melhor tipo que se adequa para aquela variável então aqui vamos fazer o seguinte vou criar uma variável chamada nome jogo de conto vamos criar uma outra variável chamada idade 30 vamos criar uma outra variável chamada altura e esse cara aqui 1.75 tá lá as variáveis pessoal vejam que a única coisa que muda é o nome e agora o que acontece à medida com que eu passe qualquer informação para ela esta variável ela vai se adequar e vai pessoal tomar aquele tipo a questão é por exemplo eu criei a variável altura e ele está com 1.75 ou seja ele é a princípio um float ele é uma uma variável que suporta números e casas decimais se eu definir outra coisa para essa variável em seguida sei lá altura recebe agora 1.75 vocês acham que isso daqui dá certo ou não dá façam um teste aí primeiro vamos fazer o seguinte imprimam as variáveis que vocês criaram peguem um console.log imprime todas elas na sequência e aí faz uma variável qualquer aqui qualquer uma delas trocar o tipo então se você definiu uma string num primeiro momento depois coloca um número e imprime ela na tela e aí vocês vão ver pessoal e começar a entender como é que o javascript trabalha com relação às variáveis mas pessoal tomem cuidado quando o pessoal fala que o javascript é uma linguagem não tipada está correto isso mas internamente ele tem um tipo então a gente chama de tipagem dinâmica que a própria linguagem se vira para saber qual é o tipo daquela variável então a gente não precisa declarar estaticamente na criação da variável qual é o tipo que a gente para passar para ela está valendo basicamente assim beleza então façam o seguinte pessoal criem as variáveis aí troquem os valores imprimam na tela deem uma brincada nesses caras 5 minutinhos 10 vamos fazer um intervalinho e na sequência a gente já volta continuando a partir daqui daí a gente vai ver as estruturas padrão o if o switch o laço de repetição mas é bem importante que vocês entendam primeiro como é que funciona a variável inclusive criem uma variável e não atribuam nada para ela nada não coloca nada só cria a variável lá e imprime ela na tela e vejam o que vai aparecer ali beleza vamos fazer uns 5 minutinhos ali de intervalo pessoal quem quiser brincar com isso nesse intervalo beleza daí a gente já continua não ah não Gisele a questão é a gente não está mostrando isso na tela ainda o único lugar que este console.log ele aparece é aqui no nosso navegador mas ele aparece aqui no inspecionário então na tela não tem nada nossa tela ela está em branca e a gente não tem nenhum elemento ainda então esse console.log você consegue encontrar ele aqui clicando com o botão direito no inspecionar não não por enquanto a gente não está manipulando nada do HTML a gente está brincando por enquanto com esse cara aqui embaixo beleza só ali que vai aparecer eu vou só pegar uma água ali pessoal pode escrever Gabriel na volta eu já resolvo se for uma dúvida vamos lá pessoal voltei aqui deixa eu ver o que o Gabriel colocou ali uma forma de ver o tipo já podemos executar ali também o meu está aparecendo o erro do tradutor o link que você está fazendo ali Gisele ele está correto está apontando para o lugar correto mas ele está falhando para carregar um recurso mas um recurso do tradutor estranho isso seja bem-vindo aluna ou luna não sei acabou de aparecer cair de paraquedas no nosso servidor porque o pop-up ainda aparece ué ele não está mais no HTML e veja se você está salvando Gisele se os dois arquivos estão salvos porque as vezes o que acontece a gente está trabalhando num arquivo e acaba salvando esse mas acaba não salvando o outro veja se os dois arquivos estão salvos estranho pode 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 claro mande lá deixa eu ver aqui para cima é não o alerte já estava comentado a segunda linha está comentado estranho é script source JS main está certo console console estranho faz o seguinte só para a gente testar como a gente não está em sala de aula fica difícil de testar mas para o live server ali embaixo onde fica a porta .2.5500 não sei se você está utilizando também mas para ele e executa de novo de qualquer forma se não funcionar está utilizando o Chrome ou o Firefox que deve vamos forçar o recarregamento da página utilizando o acho que é shift f5 ou ctrl f5 agora não lembro não lembro qual dos dois ctrl acho que é ctrl ou shift f5 que vai forçar o recarregamento e trazer todos os arquivos novamente veja lá se funciona o meu deu um erro ali mas é porque eu parei eu acho que o não deixa eu parar aqui e executar de novo beleza abriu vamos ver ali no inspecionar o que era para a gente ver ali é essa mensagem tá aí agora ele não imprime nada jesus que estranho faz o seguinte é mais fácil olhar quando a gente tem o negócio na mão faz o seguinte zipa o arquivo html e a pasta que você tem manda aqui para mim que daí eu abro aqui e dou uma olhada abro aqui na tela a gente dá uma olhada junto fica mais fácil beleza mas só para a gente continuar continuar ali eu já dou uma olhada nisso Gisele para a gente entender bem essa parte aqui então de variáveis né pessoal eu sei que no começo pessoal vai acabar confundindo um pouco porque vocês tem c e a linguagem lá ela é uma linguagem com tipagem estática ok mas então aqui a gente na criação da variável a gente então cria ela e não precisa atribuir um tipo ok vamos fazer aqui a impressão de todos eles vou imprimir idade e vou imprimir altura e aí vou criar uma variável aqui chamada objeto que por enquanto não vai ter nada muito problema não ali é só um erro de conexão com com live server esse erro não tem problema Andrezinho a única coisa que bem provavelmente ele não está conseguindo conectar direto com live server mas com relação ao funcionamento não tem problema qual que era o erro Gisele o que 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 estava acontecendo está acontecendo ó enquanto a Gisele vai escrevendo ali promoveram o arquivo de uma pasta ficaram os dois com o mesmo nome ah entendi mas os dois com o mesmo nome não né porque estranho não poderia ter dois estranho né porque dois arquivos com ah entendi entendi então eu estava editando o outro arquivo ao invés do do cara que estava sendo linkado na página legal então vamos lá vamos imprimir agora na tela né temos ali as informações vamos imprimir ela ali na tela e vamos ver o resultado que já aparece ali pra nós ó então aquele primeiro hello world sendo exibido direto ali o meu nome né o nome a variável né com a idade e a variável pessoal com a altura né se a gente fizer que nem no exemplo que tinham falado ali também ah deixa eu pegar aqui ó que o Gabriel tinha falado a gente pode pegar esses caras aqui ó e imprimir na sequência ó type óbvio esse cara aqui ele a gente consegue descobrir ó opa a gente consegue descobrir com o o type off aqui ó a gente consegue descobrir ó qual é o tipo daquela variável então a gente consegue ver qual é o tipo né daquela variável ali no console e também é uma 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 função é uma propriedade que a gente utiliza bastante bastante quando precisa descobrir pessoal qual é o tipo daquela propriedade daquele objeto daquela variável que tá vindo ali pra nós a gente também pode utilizar esse cara aí pra descobrir e aí vejam o seguinte pessoal se a gente fizesse isso daqui em C criar uma variável com um nome lá e imprimir o valor da variável né sem atribuir nada pra ela o que que apareceria lá em C o que que a gente tem lá em C quando a gente cria uma variável e não atribui nada pra ela mas acaba imprimindo ou tentando utilizar ela o que que acaba acontecendo já fizeram isso lá em C depois testem lá se vocês fizerem em C pessoal criar uma variável que nem a gente fez ali só que lá obviamente a gente tem tem que ter um tipo né e não colocar nada dentro dela não fazer uma leitura do teclado ou não colocar alguma não não pede um valor você pode criar uma variável lá em C sem nenhuma informação não ler uma informação no teclado e simplesmente printar ela na tela o que vai acontecer lá pra nós é o que vamos ver o que o pessoal vai escrever ali mas não funciona não isso aqui isso em javascript mas lá em C o que que acontece lá em C ele pega lixo de memória pessoal se vocês criarem uma variável que nem a gente fez ali var objeto né só que lá no caso vai ter que ser o que um int objeto ou um float né objeto ou um char né e coisas nesse sentido e mandar imprimir o valor lá vocês vão ver que vai vir um valor que a gente desconhece que é basicamente um lixo de memória ok aqui não acontece ele simplesmente define ali pra nós como indefinido então ele não tem o valor quando a gente tenta aqui criar um objeto e imprimir esse objeto na tela que não tem nada ele dá um undefined ali pra nós né em C é um pouquinho diferente em C ele vai pegar o lixo da memória que tem ali armazenado pra aquela posição e vai printar na tela ok mas então aqui ó pessoal o interessante é que nós não precisamos definir o tipo mas internamente esse tipo acaba existindo ele continua na verdade existindo só que ele não é uma tipagem estática e sim uma tipagem dinâmica ok e pessoal existem mais tipos ainda né pelo menos mais dois que a gente precisa ver aqui agora a gente pode criar vocês não viram ainda mas a gente pode criar um vetor ó e aqui dentro eu não estou definindo os valores desse vetor mas é possível também ter né existir existir vetor vetores dentro do javascript ok então eu posso mandar imprimir esse cara aqui também vamos imprimir aqui ó o nosso vetor e ali ó ele vai imprimir pra mim ó um vetor mas ele não tem ninguém dentro dele então vetores também existem dentro de javascript mais pra frente iremos utilizar esses caras aí não precisa se preocupar na funcionalidade em como esse cara funciona ok e pessoal existe mais um tipo que a gente pode criar que é basicamente pessoal uma variável que tenha várias informações dentro dele que seja basicamente um objeto que é o que a gente chama e esse objeto tenha várias propriedades dentro dele então por exemplo eu criei uma variável objeto ponto e vírgula aqui no final e eu quero que dentro dela tenha um espaço pro nome diogo deconto que tenha um espaço para a idade e que tenha pessoal por exemplo um espaço lá para altura ou seja dentro deste objeto aqui a gente pode ter todas essas informações e muito mais pessoal ok então a gente pode ter uma variável que tenha espaços para guardar atributos com valores e tipos diferentes ali dentro dele e aí se a gente imprimir ali o objeto vamos ver o resultado que sai ali e vamos imprimir o type of dos dois ali aqui e aqui também e aí vocês vão ver que ao imprimir este objeto aqui ele vai ter várias propriedades dentro dele como faço para informar em qual das variáveis devo guardar o dado como assim Michael você está falando nessa variável o objeto quando você quer por exemplo dentro dessa variável você pode fazer dessa maneira a gente vai trabalhar mais para frente aqui eu só estou demonstrando pessoal mas por exemplo a partir do momento que você tem a variável o objeto se você quer guardar um valor dentro do nome não daquela forma que você viu ali é só pegar o objeto ponto nome e definir o novo valor que você quer qualquer coisa aqui ele vai definir dentro desta variável dentro do nome da variável objeto este valor que a gente definiu aqui sempre com um ponto ok acompanhar os códigos ele serve para informar quando você printa ele ali na tela Gisele o tipo daquela variável então quando a gente vê ali por exemplo quando isso daqui for impresso na tela ele não vai imprimir o valor da variável nome que era Diogo de Conto ele vai imprimir o tipo dessa variável então a gente como não cria não define qual é o tipo da variável se em algum dado momento a gente precisa saber qual é o tipo da variável eu posso utilizar esse type of então lá na impressão ele vai imprimir aqui lá no console ele vai imprimir aqui vamos subir um pouco aqui estão vendo aqui para baixo string number number é isso daqui que ele está imprimindo exatamente na verdade não é o tipo da saída é o tipo da variável é o tipo do cara que vem na sequência do type of então o primeiro que é a variável nome ele diz que é uma string o segundo é o número o terceiro é o número e aqui a partir do quarto todos eles ele trata como um objeto que são o que aqui a gente está imprimindo duas vezes o objeto e aqui também deixa eu tirar aqui só tinha uma impressão a mais então aqui ele vai dizer que este cara é um objeto e o vetor ele também trata como um objeto então essas são as saídas os tipos que a gente consegue ver ali e aquele objeto que ele é um objeto complexo que a gente chama dessa maneira vejam que separadamente ele mostra aqui todos os campos daquele cara ali ok mas esse é um objeto complexo que a gente vai trabalhar mais para frente a única coisa que eu estou mostrando aqui pessoal então como é que o javascript trabalha com as variáveis e quais os tipos de variáveis que a gente tem e no começo a gente vai trabalhar com as mais comuns que são aqui as strings os números mais para frente vamos trabalhar com vetor e mais para frente a gente trabalha com esse cara aqui que é uma variável que pode conter várias atributos várias características informações dentro de apenas um objeto apenas lá em C também dá para a gente criar objetos assim só que lá em C a gente chama de struct que é um cara que vocês vão ver ali um pouco mais para frente beleza pessoal alguma dúvida aqui com relação ao que a gente viu aqui pessoal da parte de variáveis então é o seguinte então vamos continuar ali ainda em cima desse arquivo ainda daqui a pouco a gente vai criar um outro arquivo ali para começar a apresentar algumas coisas na tela aqui eu vou deixar esse arquivo ele vai ficar com com várias linhas de código aqui mas justamente para a gente ter esses exemplos beleza e aí pessoal o javascript ele é uma linguagem como qualquer outra né então ele vai ter um C um IF ele vai ter um switchcase ele vai ter o faça o enquanto o para que é o while o do e o for além de outras estruturas que a gente também pode utilizar mas todas aquelas estruturas que vocês viram em Portugal e estão trabalhando agora em C também existem aqui e o detalhe é pessoal com a mesma sintaxe ok então vamos começar pelo C aqui ó nesse arquivo mesmo vamos começar a trabalhar com o C por exemplo eu quero aqui ó vamos trabalhar em cima deste desta variável aqui idade nesse primeiro exemplo vamos colocar aqui só um comentário comentário variáveis em javascript ok e aqui a gente vai ver então as estruturas na verdade eu não vou vou colocar alguns exemplos só não vou colocar todos porque é exatamente igual ao C estruturas estruturas em javascript então vamos lá vamos começar pelo C pessoal o que eu quero mostrar aqui é algo bem interessante que basicamente só existe em javascript mas por exemplo vamos criar um C simples então eu quero saber se aquela idade ali que está definida manualmente aqui no nosso código se é maior de idade ou não é um simples if então se a minha variável idade for maior ou igual a 18 eu vou imprimir ali no console maior de idade se não menor de idade então vejam lá pessoal essa daqui é a estrutura do if dentro do javascript a pergunta é o que muda daqui para o C nada não muda nada não muda nada exatamente igual né então se for maior do que 18 eu vou imprimir ali na tela no console na verdade maior de idade se não for maior do que 18 eu imprimo na tela menor de idade ok então ele só vai testar ali e imprimir para nós vejam que é exatamente igual abra o senhor quero utilizar o else if posso pode pessoal posso colocar um if dentro do outro aqui pode exatamente igual não muda nada né abra o senhor preciso fazer um if com duas condições como é que eu faço o E como é que faz o E lá em C o operador E eu quero testar uma coisa e outra dois vezes comerciais né então ó aqui ó dois vezes comerciais testa outra coisa quer testar com outro com outro não com ou coloca o pipe pipe lá pessoal vai funcionar também ok então é vocês vão ver que a sintaxe ela é bem bem parecida claro que vai mudar alguma coisa ou outra mas é bem parecida não Gisele é que na verdade numa das aulas anteriores que a gente teve eu não lembro qual era eu deixei um num link do roteiro um vídeo que tinha um cara personalizando o Visual Studio Code né e a a fonte que eu estou utilizando quando eu coloco ó o menor igual ele junta pra mim é só isso né é só uma questão aqui da 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 fonte ok mas é o menor maior igual menor igual tudo a mesma coisa beleza então olha lá vamos testar isso daqui e aí vamos ver ali o resultado ó ó ele mostra ali que é maior de idade então exatamente igual pessoal não muda em nada ok questão é pessoal eu estou criando aqui ó em todos os lugares que a gente trabalhou até agora todas as minhas a menos aqui no console.log né mas ó todas as minhas strings por exemplo aqui ó eu defini jogo de conto entre aspas duplas aqui a mesma coisa aqui a mesma coisa pessoal em javascript não faz diferença alguma e vocês vão ver que é muito mais comum né em javascript a gente colocar as strings entre aspas duplas do que aspas simples ok então aqui se você definiu uma string entre aspas simples como eu já tinha mostrado aqui ó né acabou passando porque em javascript acaba utilizando tudo como aspas simples não vai fazer diferença nenhuma 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 ok então aqui você pode definir uma string utilizando aspas simples lá em c string tem que ser entre aspas duplas o caractere tem que ser entre aspas simples aqui tanto faz gente aqui o que você definir né entre aspas simples ou aspas duplas vai ser a mesma coisa ok não vai mudar em nada então você pode utilizar aspas duplas e aspas simples vai funcionar exatamente igual beleza inclusive vou definir todas como aspas simples aqui em javascript eu tenho o costume de deixar todas como aspas simples mas não faz diferença nenhuma aqui ok beleza e aqui deixa eu fazer a mesma coisa então tanto faz lá qual é o caractere que vocês vão utilizar os dois vão funcionar pessoal para definir uma string então beleza ali ele mostra o que é maior de dar se a gente colocasse o menor menor igual com duas verificações com o e com o ou com o que vocês quiserem vai funcionar mas tem um cara importante aqui que a gente precisa entender por exemplo eu vou fazer aqui com que a minha variável nome ao invés de jogo de conto eu vou só mudar para mostrar esse exemplo vai ser 30 então ali em cima no nome eu tenho 30 sendo uma string e embaixo eu tenho 30 sendo um número vamos salvar isso daqui e vamos ver ali os tipos mostrou o 30 aqui que era o nome mostrou o 30 aqui que era a idade e vejam aqui string e número a pergunta é se eu comparar agora dentro de um C que nem eu estou fazendo bem próximo ao que a gente está fazendo aqui a idade com um nome ele tem que dar que esses caras são iguais ou diferentes se eu comparar a idade igual a nome o que vocês acham que vai dar se a gente fizer isso daqui se idade só para saber se são iguais igual ou igual a nome vocês acham que vai cair dentro do else ou dentro do if e aqui vamos colocar então uma mensagem console.log sem testar pessoal fala aí o que vocês acham que vai ser igual se for igual e aqui vamos colocar um diferente é o que a gente vai testar vai cair no else então façam o teste lá executem este código aqui deixa tanto o valor da variável numérica com o valor e na variável ali de texto que seria o nome com o mesmo valor só que obviamente que na variável do texto entre aspas simples ou aspas duplas para dizer que isso daqui é uma string e não um número ok e testa esses dois caras lá vê se ele imprime se é igual ou se é diferente e aí o que que deu deu o que era igual então se a gente testar pessoal uma variável que tenha o mesmo conteúdo mas que sejam de tipos diferentes quando eu testo uma com a outra igual igual vocês vão ver que o resultado que a gente tem que salvar ali acho que não salvei salvar aí vocês vão ver que o resultado que a gente tem aqui embaixo é igual então quando a gente testa pessoal por mais que os tipos sejam diferentes mas os valores descontidos dentro dele sejam iguais câmbio 1,2,3 voltou vixi tá travando acho que voltou agora câmbio estamos escutando estamos escutando voltou voltou acho que tem uma mas ele tá pipocando acho que vamos ver voltou então beleza então vamos lá então quando a gente pessoal compara os valores duas variáveis mais os valores contidos dentro dela esses valores eles são valores idênticos valores iguais pessoal a gente tem um resultado ali na comparação dando uma comparação verdadeira ok então como eu tenho dentro da minha variável 30 e dentro dessa variável 30 e eu comparo esses dois desta forma aqui esses caras eles são iguais ok mas obviamente que a gente sabe que no fundo no fundo no fundo não são informações exatamente iguais porque um a gente tem o tipo inteiro e o outro a gente tem o tipo texto eita que beleza tá deixa eu fazer o seguinte eu vou tentar dar uma reiniciada ali então pra ver se volta só pra vocês não ficarem sem fazer nada ali tentem descobrir como é que a gente faria uma comparação entre essa variável e essa pra dar diferente ao invés de dar igual porque a gente sabe que no fundo no fundo esses caras são diferentes ok eu vou dar uma reiniciada ali só sai espelha de novo então vamos fazer um teste aqui vamos ver se volta parar de transmitir vamos só sair aqui vamos conectar vamos conectar de novo lá vamos ver vamos ver se volta voltou voltou câmbio 1, 2, 3 testando foi foi então beleza então é o seguinte pessoal é qual que é a ideia ali né a gente sabe que o conteúdo das variáveis eles são iguais os dois contém 30 naquele caso ali né mas a gente sabe que os tipos são diferentes no fundo são valores iguais mas os tipos são diferentes então na comparação teoricamente deveria dar diferente né a pergunta é quem sabe me dizer aí alguém já viu ou se não vamos dar uma pesquisada como é que eu faço a comparação entre valor e tipo se eu utilizar só o igual igual que é o que a gente está vendo aqui ele compara só o valor quando eu coloco pessoal três iguais ele compara o valor e o tipo então agora se eu utilizar o operador com três iguais ok ali são os três iguais lembrando lá né só que a fonte modifica ali pra nós é a gente tem então agora a comparação sendo como pessoal diferente ok então é pra isso que existe né é ele vai verificar se é idêntico mas a questão do idêntico é comparar o valor e o tipo ok seria basicamente ele basicamente utiliza esse type of né pra ver se os tipos eles são também iguais ok então ele verifica o conteúdo e depois o conteúdo ele verifica se os tipos são diferentes então neste caso aqui de idade e nome terem tipos diferentes agora ele vai mostrar pessoal que aquele cara é diferente vamos salvar ali ó e vamos ver o resultado aqui ó ó agora lá embaixo ele tá mostrando se é diferente então caso vocês precisem pessoal comparar valor e tipo né aí você pode utilizar o operador de três iguais ok isso não tem em C justamente porque lá os tipos são estáticos né e aqui a gente não tem os tipos estáticos então pra comparar as duas coisas valor e tipo a gente utiliza o operador ali dos três iguais ok aí eu faço o seguinte só pra gente fechar então essa parte bem básica aqui ó pessoal é com qualquer laço de repetição não importa qual laço de repetição vocês vão utilizar mostrem ali no console do zero do zero até o valor que vocês tem aqui em idade printa ali só o contador vejam se vocês conseguem mostrar isso na tela se conseguirem vocês vão ver que é exatamente igual ao que a gente tem em C as estruturas elas são iguais e daí a gente vai pra parte ali do javascript que vai manipular as coisas que a gente vai ter dentro do documento html beleza então cinco minutinhos ali só pra fazer uma uma pequena brincadeira ali e a gente já vai pro javascript junto com html miguel você tá utilizando ali os três iguais aqui nessa comparação de idade e nome quando utiliza esses três vê se você salvou o arquivo porque ele tem que mostrar que é que é diferente porque ele vai comparar o valor e o e o tipo vê se tá salvo ali o js quando você colocou esse terceiro igual pra ver se ele tá executando com o último arquivo e ele continua dizendo que tá igual ele continua dizendo caindo nesse cara aqui e os valores aqui um tá entre aspas duplas ou simples e o outro tá com só o número ali pra indicar que um é texto e o outro é número coisas estranhas acontecem né é estranho cara porque ali ele deveria com três iguais dizer que os números que os valores são diferentes deixa eu pensar aqui no que mais poderia ser tenta imprimir que nem a gente tá fazendo aqui ó o type of dele só pra ver se ele tá imprimindo que um é uma string e o outro é um número de qual Thiago daqueles três iguais ali é Ah, tá. O exercíciozinho ali, né, só pra vocês... Só pra gente criar um laço de repetição aqui, pra vocês verem que a estrutura, né, a sintaxe é igual a do C. Com qualquer laço de repetição que você queira, Thiago, mostra os valores do zero até o número que a gente tem aqui, dentro da idade ou de qualquer outra variável. Mas é só fazer a impressão, só criar um laço de repetição pra mostrar o contador ali na tela, pra vocês verem que a sintaxe é exatamente igual a gente tinha lá. Beleza? Qual era a cagada, Miguel? Dá até vergonha. Não sinta vergonha, cara. Quando a gente tá aprendendo, todo erro é válido pra gente aprender ainda mais. Tinha colocado a idade... Ah, tá. Os dois, então, eram um texto. É isso? Não, beleza, cara. E assim, gente, eu falo às vezes, às vezes vocês não querem colocar aqui porque sentem vergonha e tudo mais, qualquer coisa pode me mandar no privado, pessoal, mas todo erro, todo erro serve sempre pra aprender, pessoal. Principalmente em programação. Então, é só errando que a gente aprende, né? Se você fez um código e ele funcionou de primeira até... Pense lá, opa, será que realmente tá tudo certo? Porque, cara, dificilmente a gente vai fazer alguma coisa que dá tudo certo. Os erros acontecem e acontecem bastante. E não adianta falar porque eu programo há muito mais tempo do que vocês que tudo que eu faço dá certo, porque não dá também, não. Não, não dá, não. Aí, ó, exatamente. Depois você vai lembrar pra sempre. Já é um... Um checkpoint, né? A partir daqui você já sabe que... O valor numérico, ele não precisa das aspas duplas. Gabriel, ali você colocou ali a parte da... Eu vi que você colocou um código ali. Você tem alguma dúvida ou era só pra compartilhar? Ah. Ah, então legal. Show. É. O 30, né? É... String. Quando você compara com o 30 inteiro, com o igual a igual, né? Ele vai... Na verdade, ele dá verdadeiro, pois o igual a igual tenta converter antes de comparar. Na verdade, é o seguinte. O igual a igual, ele não converte nada. Ele simplesmente pega o conteúdo e compara. Se os dois forem iguais, beleza. E no igual, 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 ele verifica o tipo e verifica o valor. É isso que o operador faz. Então, olha lá, pessoal. Aqui, só pra gente ver mais uma estrutura. Como eu disse, não há necessidade de colocar todas ali, porque é exatamente igual ao seu. O que vocês forem trabalhar lá, vocês vão ver que vocês vão conseguir trazer pra cá, né? Inclusive, como a gente tem aqui as extensões que facilitam a nossa vida. Por exemplo, quando você escrever aqui o do, se você der um enter aqui no do while, ele já vai gerar pra você a estrutura. A mesma coisa, pessoal, vai acontecer com o for, mas o for, ele acaba criando... Não é esse cara aqui. Ele acaba criando com uma estrutura um pouquinho maior. Como se a gente estivesse percorrendo um array e tudo mais. Mas a estrutura é exatamente igual. Se você colocar um if ali, der um ctrl espaço, ou um if else, ele já vai gerar ali pra nós. A mesma coisa vai acontecer também pro switch case. Ele já gera aqui uma estruturazinha padrão pra nós. O que é muito parecido, ou exatamente igual ao que a gente tem lá no C. Então, só pra fazer um pequeno exercício, eu vou criar um for. Eu posso aqui dentro, pessoal, do for, criar a variável contadora. Int não, né? Posso criar aqui o var. Ou se você quiser criar a variável antes, vou criar o i, que é o nosso contador. Aqui fora. E aí utilizar o i dizendo que ele vai começar em zero. E ele vai ter que ser incrementado enquanto o i for menor do que 30, ou menor ou igual, tanto faz. 30 não, desculpa. 30 é o valor que tá lá, né? Menor ou igual a idade, né? E ele vai ser incrementado de um em um, utilizando o mais mais, né? Então, a estrutura é exatamente igual. E aqui a gente só vai dar um console.log. E vai imprimir, então, o valor de i. Bom, se vocês quiserem também concatenar uma mensagem bonitinha ali, né? Ó, é... Vamos colocar aqui. Contador, dois pontos, mais o valor do contador. Aqui, pessoal, é o valor do i, na verdade. A forma da gente concatenar o valor das strings, né? As strings com o valor das variáveis é um pouquinho diferente do C. Do C a gente só vai colocando as máscaras e separando por vírgula ali no final do printf. E aqui a gente faz a concatenação com o mais. Existe uma outra sintaxe um pouco mais moderna, mas mais pra frente a gente vê pra fazer essa... A gente chama de concatenação ou de interpolação das variáveis, ok? Então, se a gente rodar isso daqui, ó, vai ser impresso ali no console o valor do contador, né? Que vai começar em zero e vai ser incrementado enquanto ele for menor ou igual o valor definido na variável idade, ok? Então, vamos lá, ó. E aí a gente já tem, ó, o resultado ali. Ok. E aí, então, agora a gente vai, pessoal, pra parte de manipular os elementos, né? Porque daí, com isso a gente já tem uma lista de exercícios ali, quatro exercícios, se não me engano, que eu já tinha deixado ali no portal. Os elementos do HTML. Porque, obviamente, que uma das ideias, né, a ideia do JavaScript, pessoal, né, pra o que geralmente a gente usa é pra interagir com os elementos que estão ali no nosso documento HTML, né? Então, por isso que aqui, obviamente, a gente não tem aquele scanf. Por quê? Porque o cara não vai digitar aqui no console nada, né? Isso daqui só serve pra gente testar. A nossa aplicação tem que estar aqui, ó. Já tem que estar aqui no nosso navegador. Aquele console é uma ferramenta que auxilia e auxilia bastante a gente enquanto desenvolvedores, né, utilizando JavaScript, desenvolvedor front e tudo mais, ok? Então, o que eu quero que vocês façam ali, ó, pessoal? Cria ali no documento HTML, né, aqui no documento HTML, duas caixas de texto, duas caixas de texto, input, text, type lá, ok? E um botão. A gente vai pegar o valor dos dois e vai fazer a soma, vai apresentar no console, depois a gente apresenta na página, beleza? Então, vou deixar uns cinco minutinhos pra vocês criarem essa tela e daí a gente já começa a ver como é que a gente faz pra interagir com os elementos. E vejam que a gente vai começar com as caixas de texto, botão, mas vai servir, pessoal, pra qualquer elemento dentro do nosso documento HTML, ok? Então, cria duas caixas de texto, cria um botão e a gente vai, pra começar, fazer a soma entre os dois valores, apresentar no console, apresentar no alerta e depois a gente apresenta ele na tela, beleza? 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 Obrigado. Então vamos lá pessoal, vamos criar aqueles dois elementos ali no documento HTML e aí para a gente entender como é que vai trabalhar com aqueles caras, manipular as informações aqui dentro. Só para deixar separado, aqui a parte básica de variável, do console, do alerta e das estruturas pessoal, eu vou criar um arquivo novo separado só para a gente manipular essa parte agora dos elementos no HTML. Ok, e daí vou obviamente mudar o link ali na nossa página. Então eu vou criar aqui um novo arquivo chamado domb.js, já explico o porquê dom. Ok, só vou trocar aqui os elementos, os elementos não, o link, aqui vai ser o domb. E aí vou criar então os inputs, os dois textos, o nome não é necessário, o id sim pessoal, porque para a gente poder recuperar a informação que vai estar ali dentro é necessário o id. Então eu vou dar aqui o nome de txt número 1 e de txt número 2, duas caixas de texto. Aí a questão é pessoal, vou criar o botão, eu crio aqui um input, type submit, que era aquele cara que a gente já viu, ou eu crio um button para realizar funcionalidades, funções que a gente vai definir lá em javascript. Quem me diz, se a gente salvar aqui, o resultado que a gente vai ter lá na página, já são duas caixas de texto, e os dois botões, um com enviar e aqui com o, não tem o caption ali, não tem o texto, então não vai aparecer, mas o botão está ali. Pessoal, o que acontece? Com os dois eu poderia fazer isso, chamar funções em javascript, mas a gente tenta separar enquanto programador, quando a gente vai ter botões que executam funções em javascript, a gente acaba utilizando o botão, o submit a gente acaba utilizando quando tem um grande formulário, um grande formulário não, tem um formulário que essas informações tenham que ir lá para o nosso servidor, alguma coisa do tipo. Então para esses casos aqui, a gente vai acabar utilizando o button, e não o submit. E aqui eu vou dar, entre a abertura e o fechamento da tag, o nome do botão. Então o que a gente precisa aqui, por enquanto, é isso. Duas caixas de texto e um botão. Pode escrever aí pessoal, quem está com dúvida, qualquer coisa, escreve lá. Faz esses dois caras, deixa eles aqui, daí a gente já vai ali no documento JS, no nosso arquivo DOMB, DOMB.JS, criar a funcionalidade que vai pegar os dois valores, fazer a soma deles e mostrar o resultado ao final de tudo ali no nosso documento HTML. questão é, pessoal, porque eu dei o nome de DOM aqui para ele, o que acontece? Depois que a página é renderizada, ela é criada, travou? Travou? Eita, hoje está difícil. Hoje está difícil. Vamos lá de novo, testando, acho que fazer esse esquema aqui, não precisa nem reiniciá-lo. Voltou? Estão me escutando? Melhorou? Então beleza. Então é o seguinte, pessoal, depois que, né, vejam que quando a gente escreve ali o nome, o endereço da URL que a gente quer, dá um enter, né, e essa requisição vai até o servidor, o servidor retorna essa página para nós, né, após tudo ser renderizado, né, e apresentado ali no navegador, toda essa estrutura a gente chama de DOM, né, do nosso documento HTML. Depois eu passo para vocês o que significa, a gente vai ter uma parte mais específica dessa questão, né, mas é, todo o nosso, né, a nossa página, ela vira um documento que a gente acaba chamando de DOM, né, então por isso que eu dei o nome de DOM ali, é, o B, obviamente, só por causa da turma. A questão é, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como é que a gente faz aqui no nosso arquivo JS para pegar a informação que a gente necessita, né, que está ali dentro do nosso HTML. E, pessoal, para pegar os elementos do HTML aqui em JavaScript, existem diversas formas de fazer, mas várias, várias, várias formas mesmo, ok? Eu vou mostrar duas para vocês hoje, ok? E depois, à medida com que a gente vai trabalhando aí durante as aulas, né, eu vou mostrando mais algumas formas da gente pegar esta informação, né, que está ali dentro do HTML, né, dos elementos que estão dentro do HTML. Então, por exemplo, pessoal, o que a gente quer pegar, né, é... Deixa eu fechar esse cara aqui. É o que está dentro das caixas de texto. Para eu pegar o que está dentro de uma caixa de texto, pessoal, existe uma propriedade dentro dela que é a propriedade value. Então, dentro de cada caixa de texto existe uma propriedade que, a partir do momento que a gente define alguma coisa para ela, ou a gente pega alguma coisa dela, a gente está manipulando o conteúdo dela. Então, por exemplo, se eu definir o value dessa caixa de texto aqui, ó, a hora que a nossa página for renderizada, ele já vai começar com esta informação. Então, se a gente verificar lá agora, ó, eu já tenho aqui, ó, a informação dentro da caixa de texto. Se lá no JavaScript eu pegar esta propriedade e lá dentro eu atribuir alguma coisa, vai ter o valor que eu vou atribuir. Então, a propriedade value, pessoal, é a propriedade que a gente utiliza dentro de uma caixa de texto para pegar o seu conteúdo. Então, vamos lá. A gente vai imprimir o que está dentro daquela primeira caixa de texto, porque a gente já definiu ali, né, um valor no console. E daí a gente vai modificando isso até chegar onde a gente precisa. Então, vamos lá. Para a gente pegar alguma coisa dentro, pessoal, né, do nosso documento HTML, a gente vai chamar um cara aqui, ó, chamado document. Então, é a partir dele, a partir do documento, que a gente vai pegar algum elemento que está lá no HTML. Ponto. Aí a pergunta é, qual é a função que a gente utiliza aqui para pegar um elemento do HTML? Alguém conhece? A gente tem, pessoal, o getElementById, ó, ByClassName, ByName, ByTagName, né, e esse cara aqui de baixo, TagNameNS, ok? Então, vejam que aqui a gente já tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco formas de pegar o elemento, né, um elemento. Portanto, a forma mais comum, talvez, pessoal, de a gente pegar um determinado elemento do HTML é pegando ele pelo ID, que é exatamente este cara que nós definimos aqui. Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu vou pegar o meu TXT número 1, ok? E tudo isso daqui, ó, né, então eu estou pegando o elemento, eu vou imprimir ele na tela. Então, veja como vai ficar lá, ó. Console.log, vou imprimir lá no console ainda, este cara que a gente está pegando, ó, ponto e vírgula. Então, vejam, ó, eu estou imprimindo dentro do console, lá, né, do log do console, ó, todo este elemento que eu estou pegando. Vamos salvar, né, é, vejam se vocês mudaram aqui, ó, o link do script, para pegar agora o script correto, e vamos ver o que que imprime lá. Vou dar um minutinho aqui, daí a gente já vê o que que vai imprimir lá. Vamos lá, ó, se a gente olhar o que que vai ser impresso ali no console, acho que não salvou, deixa eu salvar aqui. Ah, ó, porque veja aqui, ó, o console.log precisa de um parênteses, esse parênteses aqui está fechando aqui no final, e, ó, o getElementById precisa de um parênteses para abrir, ó, para pegar esse cara, então, por isso os dois no final, ok? Todo, né, parênteses que abre, a gente tem que fechar ele, senão vai dar erro de sintaxe ali. Então, vamos salvar aqui, e vamos lá agora ver o que foi impresso, ó, pessoal. Olha lá, ó, o que ele mostra ali para nós, né, então ele mostra, ó, é, vê se ele está mostrando em branco, vê se você está pegando o elemento com o nome correto, vê se está pegando o getElementById ali com o nome correto. É, ó, pessoal, ó, se eu, por exemplo, ó, vou escrever qualquer TXT, qualquer ID que não exista, ó, vou salvar e vou printar esse cara lá, ó, ele vai dar nulo, porque ele não encontrou aquele cara, então, quando ele dá nulo, significa que ele não está encontrando aquele cara. Vejam se, ó, o ID que vocês estão colocando aqui é o mesmo ID que foi definido aqui, ó, ID, ID, que é o cara que está definido aqui. Vejam se os dois arquivos estão salvos, porque às vezes vocês esqueceram de salvar também, ele está tentando recuperar, obviamente, é, uma página que não tinha esses caras, então vejam se os dois estão salvos, está tudo ok, porque se você tem o ID aqui, fez o link correto e está pegando, né, utilizando o getElementById, ele tem que encontrar aquele cara ali. Veja se dá certo lá e se ele vai imprimir agora lá. Vejam lá, pessoal, o que acontece? Quando eu imprimo este cara... Recurso não encontrado... Ele está falando qual recurso ele não está encontrando? Para o teu live server ali, então, né, para a porta que ele está sendo executado aqui, executa de novo. Isso daí geralmente é quando o live server ele perde a conexão com a página que ele está abrindo ali no navegador. Porque basicamente a gente não tem nenhum recurso. Ou a não ser, obviamente, também aqui o nome, ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, ó, o nome está errado, né, o nome do meu script aqui, ele está errado, ó. Daí ele também dá, ó, um 404, dizendo que ele não consegue encontrar, ó, aquele arquivo .js, né. Esse erro aqui embaixo, esse amarelinho, esse warning, não tem problema nenhum. Esse devtools, failed, parará, parará, não tem problema. Mas aqui, quando é em vermelho, ele está dando algum probleminha lá, sim. Ok, então, o que deve ser verificado, né, vejam se os dois arquivos estão salvos, tanto o HTML quanto o JS, se o link que vocês estão fazendo aqui está correto. Para testar o link é só apertar o CTRL aqui, ó, e se ele abrir aqui a página, obviamente está correto, porque ele está conseguindo encontrar aqui. E se o ID, vejam se vocês criaram uma propriedade ID com um nome, e estão recuperando com o mesmo nome aqui, ó. Depois manda aqui para nós que a gente dá uma olhada. Então, André, depois zipa eles ali e manda aqui que a gente dá uma olhada. Mas aí já é para ele, ele está pegando ID.txt número 1, o text, o ID, getElementById, txt número 1, a princípio me parece tudo ok. Os dois arquivos estão salvos? Deu um save ali nos dois arquivos? Estranho. E o link aqui está correto também? Segura o CTRL aqui e aperta para ele ir para o... ver se ele abre o teu arquivo JS, como ele faz aqui com o meu. Porque a princípio, olhando a sintaxe assim, está correta. E de qualquer forma, dá para parar o Live Server aqui embaixo também, que é o cara que fica monitorando, de repente ele não está conseguindo carregar. Para ele e executa de novo. Mas deve ser algum errinho simples ali, alguma coisa que a gente não está conseguindo enxergar. A gente tem o número 1, valor, pararam, a princípio me parece tudo ok. Número, número, pararam, pararam, é. Pararam, pararam, que estranho. Vamos lá, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Não está conseguindo encontrar. Mas ele está gerando esse cara automaticamente. Faz um teste, para o Live Server lá e roda de novo. Ele está tentando carregar um recurso que não existe, mas ele está dando um erro. O Live Server bem provavelmente deve depender de bibliotecas, e bem provavelmente não. Depende de bibliotecas que devem estar na internet e ele não está conseguindo carregar esses caras. Tenta parar lá e executar de novo. Só para fazer um teste, pessoal, e ver se é o Live Server mesmo que está dando erro ali, que é essa extensão que a gente instalou, ao invés de executar ele pelo Visual Studio, que nem a gente está fazendo aqui, clica aqui, para e executa, vai lá na pasta e executa ele na mão, abre a página na mão. Se funcionar, a gente já sabe que o problema é no Live Server. Era para fechar, eu fechei e mudei o erro. Aí isso acontece às vezes. Agora ele está dando erro na primeira linha. Ele está falando que... Deixa eu abrir aqui na outra tela. Ele está falando que o getElements... Tem um S ali sobrando. ById não é uma função. Então aqui o erro tem erro de sintaxe. Esse getElementById aqui, pessoal, tomem cuidado. Obviamente pode escrever, mas ele já aparece ali na lista. Então tem algumas coisas que vão aparecer aqui para nós, tem algumas coisas que não. Tentem utilizar ali o recurso do autocompletar, que fica mais fácil. Mas tem coisas que realmente a gente vai ter que saber escrever na mão. Scripts... Deixa eu ter número 1. Script2.js... Estranho. Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Só vamos fechar aqui mais uns 5 minutinhos e a gente fecha. Daí eu resolvo com vocês. Quem não estiver conseguindo executar, não se preocupem que daí no final da aula aí eu consigo ver certinho com cada um de vocês, porque a princípio parece tudo ok. Mas daí se não der até o final da aula, eu verifico, sento, vocês me mandam um código e a gente analisa certinho. Ok? A questão aqui, pessoal, é que vejam que eu pego o elemento. E quando eu mando imprimir ele, a gente tem basicamente aquele resultado ali, que é o nosso input, aquela mesma questão que a gente estava colocando lá. Só que obviamente que a gente não quer todo esse cara. A gente não vai trabalhar com o elemento inteiro. E vejam o seguinte, se eu precisasse pegar este elemento de novo, esse texto de número 1, eu precisaria novamente colocar o document.getElementById e pegar ele. Vejam que isso daí obviamente não é muito viável, né, pessoal? Toda hora eu ficar indo no documento, pegando o elemento pelo id e tudo mais. O que eu posso fazer, pessoal? Assim como nós criamos variáveis para guardar valores por enquanto primitivos, eu também posso, pessoal, criar uma variável para armazenar o meu elemento e manipular este elemento a partir desta variável para eu não ficar toda hora precisando pegar o elemento pelo id. Então o que é de costume a gente fazer, pessoal, quando vai trabalhar com os elementos ali do HTML? A gente cria, por exemplo, uma variável, deixa eu ter número 1, que recebe ela sim, ó, o elemento lá do HTML. Ponto e vírgula aqui no final. Então, ó, eu guardo ela, né, o que vem lá do meu elemento HTML dentro desta variável e agora toda vez que eu precisar utilizar aquele elemento para fazer alguma coisa, eu chamo este cara aqui e não mais toda a sintaxe que me retorna o elemento lá do HTML. Então aqui, ó, a gente vai ter ali, ó, TXT número 1 sendo impresso na tela. Então sempre que forem trabalhar com um elemento é mais fácil a gente armazenar ele primeiro numa variável porque invariavelmente a gente vai precisar manipular ele várias vezes e fica mais fácil a gente trabalhar. Então no cabeçalho de um documento JS geralmente a gente faz a recuperação dos elementos que estão lá no HTML para a gente poder trabalhar com eles aqui, pessoal, no JavaScript. E quando eu mando imprimir agora a variável que recebeu o elemento lá do HTML, ó, eu tenho o mesmo resultado ainda, ó. Eu tenho o mesmo resultado, ó. Salvo aqui. Eu tenho, ó, o mesmo resultado. Mas a questão é, pessoal, deste elemento, eu não quero todo ele. Por quê, pessoal? Porque um elemento, ele é composto por muitas coisas. Porque bem provavelmente o ID está errado, Michael. Quando ele mostra NULL, bem provavelmente o ID está errado. O que acontece, pessoal? Um elemento, ele não é composto só de uma determinada informação. Quando a gente olha para a caixa de texto, claro que geralmente a gente quer o conteúdo dela. Mas além do conteúdo de uma caixa de texto, quais outras propriedades vocês podem me dizer aí, pessoal, que uma caixa de texto tem? O que mais a gente poderia mudar numa caixa de texto? Por exemplo, com o CSS, o que eu poderia mudar nessa caixa de texto aqui? Eu poderia definir ele como uma senha, mas daí é um input type password, né? Aí ele é um outro input. Exatamente. Então, por exemplo, um elemento, pessoal, ele é composto por muitas outras propriedades. Por exemplo, a caixa de texto tem o conteúdo? Tem, que é o value, a gente acabou de ver. Mas ele vai ter uma borda, ele vai ter o tamanho da borda, ele vai ter a cor da borda, ele tem um fundo, ele tem a cor do fundo, ele tem uma altura, ele tem uma largura, ele tem uma série de informações, pessoal. Quando a gente... Deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. pega o elemento utilizando... Vamos pegar agora o 2. Uma outra forma aqui, eu já explico essa outra forma de pegar o elemento ali do HTML, que é o carry selector. Aí vocês vão ver que é algo muito parecido com o que a gente já trabalhou, que eu vou pegar o txt número 2. Deixa eu só ver se ele vai mostrar da forma que eu quero ali, em forma de objeto. Esse cara aqui. E aqui o número 2. Não, ele está mostrando da mesma maneira. Por que ele não está mostrando o elemento inteiro? Deixa eu só fazer um teste aqui. Também está mostrando da mesma forma. Eu queria que ele mostrasse o objeto, mas ele está mostrando ele minimizado para mim. Queria que ele mostrasse todas as propriedades. Ele não vai mostrar aqui para mim. Deixa eu só fazer um segundo teste. Ele já está convertendo para uma forma simples de mostrar ali na tela. Eu não vou conseguir mostrar... Não vou conseguir mostrar todas as propriedades, pessoal. Mas o que acontece? Quando a gente pega o elemento, existem N propriedades que a gente quer trabalhar com ele. O que a gente pode trabalhar com ele. O que a gente tem que, obviamente, saber é o que eu quero daquele elemento. Então, por exemplo, no caso de uma caixa de texto, geralmente o que a gente quer... Geralmente. O que a gente quer é pegar o valor dela. Então, se você quer pegar o valor, o conteúdo daquela caixa de texto e trabalhar com o conteúdo daquela caixa de texto, primeiro, obviamente, você vai pegar o elemento lá do HTML. Então, vai trazer ele para o seu JavaScript, selecionando ele, por exemplo, pelo ID. Ou tem uma outra forma aqui, que é o Carry Selector, que a gente também pode utilizar para pegar o elemento lá do HTML. Só que com esse cara, a gente pode selecionar igual selecionávamos, pessoal, lá no CSS. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero pegar um cara com o ID TXT número 2. Por que eu sei do que é o ID? Por causa da hashtag, que nem a gente fazia lá em CSS. Se eu colocar o ponto, ele vai me retornar o primeiro elemento que ele encontrar com a classe .TXT número 2. Então, essas são as duas formas mais usuais que a gente tem, pessoal, para trazer os elementos do HTML para o nosso JavaScript. Então, essa é a primeira questão. Só que quando eu faço isso daqui, eu trago todo o elemento. Se eu quiser, por exemplo, pessoal, pegar uma propriedade específica daquele elemento, eu preciso primeiro saber qual é a propriedade. E o detalhe é, quando você pega o elemento e coloca o ponto aqui do lado, você não vai ter, pessoal, um autocompletar que vai te retornar às propriedades. Não vai ter isso daqui. Então, você precisa conhecer as propriedades. Então, a gente já sabe que a propriedade que retorna o conteúdo de uma caixa de texto é a propriedade value. Então, se eu mostrar na tela agora o conteúdo, o valor do TXT número 1, aí sim, pessoal, a gente vai pegar aquele valor pré-definido que a gente já tinha aqui. Por quê? Porque a gente está atribuindo um valor fixo e, ao carregar, ele vai mostrar ali aquele valor. Claro que depois a gente vai fazer essa mesma ideia no clique do botão. Mas vocês vão ver agora que, quando a gente carregar aqui, deixa eu salvar esse cara, a nossa aplicação ali na tela, ele já mostra ali, pessoal, exatamente aquele valor. Para saber como cada propriedade trabalha, é bom verificar a documentação? Ou você indica... Pessoal, é assim. Eu não sei por que ele não está mostrando ali. Eu queria que ele mostrasse em forma de objeto. Que daí, quando a gente abre o objeto, ele mostra, pessoal, todas as propriedades que existem daquele cara. Depois eu vejo o que eu estou fazendo de errado, por que ele não está mostrando. Mas onde eu fiz exatamente a mesma coisa, funcionou. Não sei se o Chrome está minimizando as informações ali para mim, que eu não estou conseguindo ver. Mas, basicamente, pessoal, o que acontece? A gente vai acabar conhecendo as principais propriedades. Mas decorar todas elas, isso realmente, pessoal, não tem como. Aí, realmente, a gente precisa olhar... Ah, preciso de uma propriedade muito específica. Tem que olhar a documentação e ver todas as propriedades que tem, por exemplo, dentro de uma caixa de texto ou dentro de um botão e elementos desse tipo. Mas não se preocupem que não é necessário conhecer tudo. Até porque tem muita propriedade, pessoal. Tem coisas que a gente realmente não consegue, nem sabe que existe, a não ser que a gente precise entender daquela propriedade por uma determinada situação. Mas se preocupem, realmente, só com as principais. Ok? Então, aqui a gente sabe, por exemplo, que é a propriedade que nos retorna o conteúdo do que está dentro de uma caixa de texto é a propriedade Value. Ok? Se agora a gente, lá no HTML, remover o valor que a gente tinha definido, vamos salvar aqui, ao carregar lá, não mostra mais nada porque agora não tem nada ali dentro. Ok? Então, pessoal, a primeira coisa é sempre recuperar o elemento HTML aqui no JavaScript para depois começar a trabalhar com ele. E, ao trabalhar com ele, saber qual é a propriedade que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Eu peguei o número 1, peguei o número 2, já tem os elementos aqui, só que eu também vou precisar pegar o botão, porque eu preciso, pessoal, começar a implementar coisas a partir dele. Então, vamos aqui também, vamos pegar o btn somar, document. Pode ser o carry selector ou pode ser o getElementById. A única coisa aqui, a gente precisa definir um id que não tinha aqui ainda, então eu vou criar o btn somar para conseguir recuperar este cara lá no JS. Então, eu vou pegar aqui alguém que ele encontre com o id btn somar. Eu acabo, pessoal, utilizando mais o carry selector aqui, por costume mesmo, mas se vocês quiserem utilizar o getElementById, sem problema nenhum, utilizem qual vocês, pessoal, gostarem mais, sentirem mais confortável, não vai fazer diferença nenhuma. Então, por exemplo, vamos printar todos os elementos agora ali no console. Deixa eu ter o número 2 e o btn somar. Peguei todos eles, no geral, não estou pegando nenhuma propriedade específica, estou imprimindo o elemento inteiro ali no console. Então, se a gente for agora olhar lá o console, vejam lá, todos esses caras aqui. Ok? Todos eles sendo mostrados ali para nós. Aí a questão é, pessoal, geralmente, num botão, o que a gente quer fazer com ele? Independente do que esse botão vai fazer, mas quando que a gente quer criar uma funcionalidade para ele? A partir do que neste botão? a partir do momento, pessoal, que a gente clicar nele, né? A partir do momento que a gente clicar naquele botão. Então, as coisas acontecem geralmente, e vejam que é geralmente, não é uma regra, né? Mas geralmente a gente faz alguma coisa a partir do clique do botão. Então, a gente precisa programar criando este clique para que a gente consiga fazer a soma. Então, vejam, pessoal, que os elementos HTML, eles vão ter basicamente duas coisas. Eles vão ter as suas propriedades, que é o valor, a largura da borda, a cor da borda, né? A cor do fundo, e um zilhão de propriedades que existem dentro de cada elemento. E eles vão ter as ações. Então, todo elemento HTML tem, pessoal, as suas propriedades e tem as suas ações, ok? E o que a gente precisa saber, como eu disse para vocês, são as principais, porque saber, entender todas elas, conhecer, pessoal, é algo, é uma quantidade de informação muito grande que a gente acaba utilizando poucas vezes. Então, o principal evento, pessoal, do botão é o clique. Pergunta é, qual vocês acham que é o principal evento, pessoal, da caixa de texto? Quem sabe me dizer? só fazer um teste aqui, eu quero abrir no... Deixa eu abrir só no Firefox aqui. Não é mostrar um texto. Deixa eu ver se ele vai mostrar da mesma forma no Firefox. Exatamente, ele é. Deixa eu só fazer um teste aqui e ver se ele vai mostrar console, console. Aqui, pessoal, eu não sei por que o Chrome não está mostrando ali. Ontem eu fiz a mesma coisa e ele mostrou. Mas quando a gente imprime o elemento na tela, que é o que a gente está fazendo ali, estão vendo isso daqui? Estão vendo que eu vou descer aqui? Olha lá. E aí a pergunta é, pessoal, faz sentido a gente decorar todas as propriedades e eventos que tem? Não, porque existem muitos, então a gente acaba se atendo apenas aos principais, obviamente que numa situação ou outra a gente, de repente, a gente vai conhecer um evento ou uma propriedade nova, mas não faz sentido conhecer todos, ok? E aí é o seguinte, tudo que é evento são esses caras que começam com ON aqui. Então, por exemplo, a gente tem o evento de quando pressiona uma tecla para baixo, quando solta ela, tem um monte de coisa. E aí, pessoal, na caixa de texto, o principal evento dele foi o que a Eliane falou. Vou fechar aqui o Firefox porque eu só queria testar mesmo ver se estava fazendo alguma coisa errada. Mas por algum motivo o Chrome está minimizando aqui as informações. Se eu der dois cliques, não vai? Não vai. Sei lá o que aconteceu com o Chrome. Mas é só para verificar mesmo. Mas como a Eliane disse, o principal evento de uma caixa de texto, pessoal, é o evento de quando nós digitamos. E esse evento é o evento on change, na mudança. Então, não é ao digitar, é ao fazer qualquer mudança, como, por exemplo, dar o backspace, ou voltar o cursor e deletar, ele está sendo mudado. Então, a gente pode programar alguma coisa no momento em que está sendo mudado alguma coisa ali dentro. Então, numa caixa de texto, a gente tem o on change. No botão, a gente tem o on click, que são os principais. Mas, então, vamos lá, pessoal. Vamos criar aqui o clique do botão. Vou mostrar para vocês como é que clica. E deixarei o exercício da soma para vocês implementarem também como um exercício. A questão é como é que nós fazemos, pessoal, para criar um clique do botão. Ou criar um evento para aquele elemento. Do jeito que a gente fizer aqui para o on click, vai funcionar para todos os eventos de qualquer elemento. Existem algumas formas de a gente fazer isso, pessoal, também em JavaScript. Eu, como, pessoal, não gosto de misturar as responsabilidades nos arquivos, eu prefiro criar o clique ou os eventos aqui no JS. Mas, eu poderia aqui no button chamar aqui o on click e chamar uma função lá dentro do meu JavaScript. Vai funcionar? Vai. Eu, particularmente, não gosto de misturar as coisas. Então, como é que a gente pode fazer isso deixando o HTML do jeito que ele está puro? A gente pode fazer o seguinte. A gente pega ali o btn somar ponto. aí vai ter o evento ou um clique. Ele não autocompleta, então nós precisamos saber qual é o evento. Se eu escrever errado, lascou, não vai funcionar e também não tem um autocompletar. Vocês vão ver que em JavaScript não tem muita coisa no autocompletar. A gente tem que saber e escrever e o negócio vai funcionar. Recebe, pessoal, uma função. Então, vamos só abrir a função. não vou entrar no mérito agora do que vai ser a função, mas para frente vocês vão ver isso em algoritmos. Aqui a gente também vai trabalhar. Mas a gente pode criar o clique do botão, pessoal, com essa sintaxe aqui. Aí, o que eu colocar aqui dentro será o código, vamos colocar aqui, o código dentro desta função será executado ao clicar no botão. Ok? Então, o que eu colocar dentro da abertura das chaves e do fechamento dela vai ser, pessoal, executado ao clicarmos no botão. Então, vamos lá. Para a gente finalizar, vamos colocar um alerta aqui só para ver se a gente consegue criar esse clique de maneira correta. Clicamos no botão e ponto e vírgula. Se der certo, pessoal, depois tentem pegar as duas informações da caixa de texto. Mostra no console. Funcionou no console? Mostra no alerta. Funcionou no alerta? Tenta dar uma pesquisada, porque a gente não vai conseguir ver hoje aqui, demoramos um pouquinho mais, mas não tem problema, para mostrar no próprio HTML. Vejam como vocês fariam para mostrar no próprio, no próprio elemento dentro do HTML ali. Vamos salvar aqui e vamos executar lá. Temos que clicar no botão e aparecer um alert. está lá. Então, uma das formas, pessoal, essa não é a única forma que nós temos aqui em JavaScript, mas para criar o clique do botão nós podemos fazer desta forma. Para ficar bem organizado, o que eu gosto de fazer? Então, no cabeçalho aqui do script, sempre recuperar os elementos como um todo, pego todo o elemento e aí depois eu vou trabalhando com cada elemento. Se eu quero criar o clique, se eu quero pegar o valor das caixas de texto, mas daí eu pego pelas variáveis que armazenaram os elementos que vieram lá do HTML. Ok, pessoal? E aí fechamos, pessoal. Fechamos o conteúdo da aula de hoje. Aí o seguinte, então tentem realizar esse exercício de fazer a soma e já temos, pessoal, lá na aula de hoje, lá no portal, mais quatro exercícios, para vocês irem brincando. algumas coisas dos exercícios ainda a gente não viu, então não se preocupem se não conseguirem realizar todos os exercícios que tem lá, mas já dá para quebrar a cabeça ali e começar a desenvolver, pessoal, algumas coisas bem interessantes utilizando o JavaScript. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Quem tiver, pessoal, algum problema que deu ali, né, quando a gente estava criando esse outro arquivo, a gente já resolve na sequência. Fico mais um tempo aqui com vocês sem problema nenhum. Já resolvemos ali. Não tem problema, a gente já dá uma olhada. O meu não apareceu a caixa agora. Sem problema, se vocês puderem ficar mais um tempo aí, pessoal, a gente já resolve para esses que estão dando problema. A única coisa aqui, pessoal, muito obrigado, Lucas, valeu, 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 muito obrigado. Só esperem mais cinco minutinhos, deixa eu só explicar como é que vai ser composta a nota de vocês ali para não haver dúvidas com relação ao que está na planilha, né, ao que eu vou lançar lá no portal, pessoal. Deixa eu só abrir aqui o drive. E aí, deixa eu só abrir a planilha ali. Quem não viu essa planilha ainda, pessoal, está ali no primeiro bimestre, tem um linkzinho chamado notas, se eu não me engano. Deixa eu só parar a gravação.